do Estado do Rio Grande do Sul Preâmbulo Nós, representantes do povo rio-grandense, com os poderes constituintes outorgados pela Constituição da República Federativa do Brasil, voltados para a construção de uma sociedade fundada nos princípios da soberania popular, da liberdade, da igualdade, da ética e do pleno exercício da cidadania, em que o trabalho seja fonte de definição das relações sociais e econômicas, e a prática da democracia seja real e constante, em formas representativas e participativas, afirmando nosso compromisso com a unidade nacional, a autonomia política e administrativa, a integração dos povos latino-americanos e os elevados valores da tradição gaúcha. Promulgamos, sob a proteção de Deus, esta Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. TÍTULO I DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS Art. 1º O Estado do Rio Grande do Sul, integrante com os seus municípios de forma indissolúvel da República Federativa do Brasil, proclama e adota, nos limites de sua autonomia e competência, os princípios fundamentais e os direitos individuais, coletivos, sociais e políticos, diversos, universalmente consagrados e reconhecidos pela Constituição Federal, e todas as pessoas no âmbito de seu território. Art. 2º A soberania popular será exercida por sufragio universal e pelo voto direto e secreto, com igual valor para todos e nos termos da lei, mediante inciso I, plebiscito II, referendo III, iniciativa popular. TÍTULO II DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES Art. 3. É mantida a integridade do território do Estado. Art. 4º A cidade de Porto Alegre é a capital do Estado, e nela os poderes têm sua sede. Art. 5º São poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Parágrafo único É vedado a qualquer dos poderes, delegar atribuições e ao cidadão, investido em um deles, exercer função, em outro, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Art. 6º São os símbolos do Estado, a bandeira rio-grandense, o hino farroupilha e as armas tradicionais. Parágrafo único O dia 20 de setembro é a data magna, sendo considerado feriado no Estado. Art. 7º São bens do Estado, inciso 1, as terras devolutas, situadas em seu território e não compreendidas entre as da União, inciso 2, os rios, com nascente e fós no território do Estado, inciso 3, as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes emergentes em depósito, e salvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União, situadas em terrenos de seu domínio. Inciso 4 As ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União, inclusive as situadas em rios federais, que não sejam limítrofes, com outros países, bem como as situadas em rios que constituam divisas com Estados limítrofes, pela regra de acessão. Inciso 5 As áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem sob seu domínio, excluídas asquelas sob domínio da União, dos municípios ou de terceiros. Inciso 6 Os terrenos marginais dos rios e lagos navegáveis que correm ou ficam situados em seu território, em zonas não alcançadas pela influência das marés. Inciso 7 Os terrenos marginais dos rios, que, embora não navegáveis, porém caudais e sempre escorredios, contribuam com suas águas, por confluência direta, para tornar outros navegáveis. Inciso 8 A faixa marginal, rio-grandense e acrescidos, dos rios ou trechos de rios, que, não sujeitos à influência das marés, divisem com o Estado limítrofe. Inciso 9 Os bens que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. Inciso 10 As terras dos extintos aldeamentos indígenas. Inciso 11 Os inventos e a criação intelectual surgidos sob remuneração ou custeio público estadual, direto ou indireto. CAPÍTULO 2 DOS MUNICÍPIOS SEÇÃO 1 DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 8º O município, dotado de autonomia política, administrativa e financeira, exerce-á, por lei orgânica e pela legislação que adotar, observado os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição. Parágrafo 1º O território do município poderá ser dividido em distritos e subdistritos criados, organizados e extintos por lei municipal, observada a legislação estadual. Parágrafo 2º A sede do município lhe dá o nome. Art. 9 A criação, incorporação, fusão ou desenvolvimento do município far-seão por lei estadual. Art. 10 São poderes do município, independentes e harmônicos entre si, o legislativo exercido pela Câmara Municipal e o executivo exercido pelo prefeito. Art. 11 A remuneração do prefeito, vice-prefeito e dos vereadores será fixada pela Câmara Municipal, em cada legislatura, para a subsequente, em data anterior à realização das eleições para os respectivos cargos, observado o que dispõe a Constituição Federal. Art. 12 As câmaras municipais, no exercício de suas funções legislativas e fiscalizadoras, é assegurada a prestação de informações que solicitarem aos órgãos estaduais da administração direta e indireta situados nos municípios, no prazo de dez dias úteis a contar da data da solicitação. Art. 13 Art. 13 É competência do município, além da prevista na Constituição Federal e ressalvada do Estado, inciso 1, exercer o poder de polícia administrativa, nas matérias de interesse local, tais como proteção à saúde, aí incluídas a vigilância e a fiscalização sanitárias, e proteção ao meio ambiente, ao sossego, à higiene e à funcionalidade, bem como dispor sobre as penalidades por infração às leis e regulamentos locais. Inciso 2 Dispor sobre o horário e dias de funcionamento do comércio local e de eventos comerciais temporários de natureza econômica. Inciso 3 Regular o tráfego e o trânsito nas vias públicas municipais, atendendo a necessidade de locomoção das pessoas portadoras de deficiência. Inciso 4 Dispor sobre autorização, permissão e concessão de uso dos bens públicos municipais. Inciso 5 Promover a proteção ambiental, preservando os mananciais e coibindo práticas que ponham em risco a função ecológica da fauna e da flora. Inciso 5 Provoquem a extinção da espécie ou submetam os animais à crueldade. Inciso 6 Disciplinar a localização nas áreas urbanas e nas proximidades de culturas agrícolas e mananciais de substâncias potencialmente perigosas. Inciso 7 Promover a coleta, o transporte, o tratamento e a destinação final dos resíduos sólidos domiciliares e de limpeza urbana. Inciso 8 Fomentar práticas desportivas formais e não formais. Inciso 9 Promover a acessibilidade nas edificações e logradouros, de uso público e seus entornos, bem como a adaptação dos transportes coletivos para permitir o acesso das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Art. 14 Os municípios que não possuírem sistema próprio de previdência e saúde poderão vincular-se ao sistema previdenciário estadual nos termos da lei ou associar-se com outros municípios. Art. 15. O Estado não intervirá nos municípios, exceto quando... Inciso 1 Deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada. Inciso 2 Não forem prestadas contas na forma da lei. Inciso 3 Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino. Inciso 4 O Tribunal de Justiça der provimento à representação para prover a execução de lei, de ordem ou decisão judicial e para assegurar a observância dos seguintes princípios. A Línea A. Forma republicana, sistema representativo e regime democrático. A Línea B. Direitos da pessoa humana. A Línea C. Proibidade administrativa. Parágrafo 1º. A intervenção no município, dar-se-á, por decreto do governador. A Línea A. De ofício ou mediante representação de dois terços da Câmara Municipal ou do Tribunal de Contas do Estado, nos casos dos incisos 1, 2 e 3. A Línea B. Mediante requisição do Tribunal de Justiça, no caso do inciso 4. Parágrafo 2º. O decreto de intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução, e, se couber, nomeará interventor. Será submetido, no prazo de 24 horas, a apreciação da Assembleia Legislativa, a qual, se não estiver reunida, será convocada extraordinariamente no mesmo prazo. Parágrafo 3º. No caso do inciso 4, dispensada a apreciação da Assembleia Legislativa, o decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se esta medida bastar ao restabelecimento da normalidade. Parágrafo 4º. Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos, a estes voltarão, salvo impedimento legal. Parágrafo 4º. Capítulo 3. Da região metropolitana, das aglomerações urbanas e das microrregiões. Artigo 16. O Estado, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de seu interesse e de municípios limítrofes no mesmo complexo geoeconômico e social, poderá, mediante lei complementar, instituir região metropolitana, aglomerações urbanas e microrregiões. § 1º. O Estado poderá, mediante lei complementar, com os mesmos fins, instituir, também, redes de municípios, ainda que não limítrofes. § 2º. Cada região metropolitana, aglomeração urbana, microrregião ou rede de municípios disporá de órgão de caráter deliberativo, com atribuições e composição fixadas em lei complementar. § 3º. Para atingimento dos objetivos de que tratam este artigo e seus parágrafos, serão destinados, obrigatoriamente, os recursos financeiros necessários e específicos no orçamento do Estado e dos Municípios. Art. 17. As leis complementares previstas no artigo anterior só terão efeitos após a edição de lei municipal que aprove a inclusão do município na entidade criada. Art. 18. Poderão ser instituídos órgãos ou entidades de apoio técnico de âmbito regional para organizar, planejar e executar integradamente as funções públicas de interesse comum. CAPÍTULO IV CAPÍTULO IV DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEÇÃO I DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 19. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes do Estado e dos Municípios, visando a promoção do bem público e a prestação de serviços à comunidade e aos indivíduos que a compõem, observará os princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade, da legitimidade, da participação, da razoabilidade, da economicidade, da motivação e o seguinte. I Os cargos e funções públicos criados por lei, em número e com atribuições e remuneração certos, são acessíveis a todos os brasileiros que preencham os requisitos legais. Inciso II A lei especificará os cargos e funções cujos ocupantes ou assumi-los e, ao deixá-los, devem declarar os bens que compõem seu patrimônio, podendo estender esta exigência aos detentores de funções diretivas e empregos na administração indireta. Inciso III A administração pública será organizada de modo a aproximar os serviços disponíveis de seus beneficiários ou destinatários. Inciso IV A lei estabelecerá os casos de contratação de pessoal, por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Inciso V A lei reservará percentual de cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. § 1º A publicidade dos atos, programas, obras e serviços e as campanhas dos órgãos e entidades de administração pública, ainda que não custeadas diretamente por esta, deverão ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, nelas não podendo constar símbolos, expressões, nomes, eslogans, ideológicos, político-partidários ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou de servidores públicos. § 2º A ação político-administrativa do Estado será acompanhada e avaliada através de mecanismos estáveis por conselhos populares na forma da lei. Art. 20. A investidura em cargo ou emprego público, assim como a admissão de empregados na administração indireta e empresas subsidiárias, dependerão de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargos em provimento em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. § 1º As provas deverão aferir, com caráter eliminatório, os conhecimentos específicos exigidos para o exercício do cargo. § 2º Os pontos correspondentes aos títulos não poderão somar mais de 25% do total dos pontos do concurso. § 3º A não observância do disposto neste artigo acarretará a nulidade do ato. § 3º E a punição da autoridade responsável. § 4º Os cargos em comissão destinam-se à transmissão das diretrizes políticas para a execução administrativa e ao assessoramento. § 5º Os cargos em comissão não podem ser ocupados por cônjuges ou companheiros e parentes, consanguíneos a fins ou por adoção, até o segundo grau. § 1º § 1º Do governador, do vice-governador, do procurador-geral, do estado, do defensor público-geral, do estado e dos secretários de estado, ou titulares de cargos que lhes sejam equiparados, no âmbito da administração direta do Poder Executivo. § 2º Inciso 2 Dos desembargadores e juízes de segundo grau, no âmbito do Poder Judiciário. Inciso 3 Dos deputados estaduais, no âmbito da Assembleia Legislativa. Inciso 4 Dos procuradores de justiça, no âmbito da Procuradoria-Geral. Inciso 5 Dos conselheiros e auditores substitutos de conselheiros, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado. Inciso 6 Dos presidentes, diretores-gerais, ou titulares de cargos equivalentes, e dos vice-presidentes ou equivalentes, no âmbito da respectiva autarquia, fundação, instituída ou mantida pelo Poder Público, empresa pública ou sociedade de economia mista. Art. 21 Integram a administração indireta às autarquias, sociedade de economia mista, empresas públicas e fundações instituídas ou mantidas pelo Estado. § 1º As empresas públicas aplicam-se às normas pertinentes à sociedade de economia mista. § 2º As fundações públicas ou de direito público instituídas pelo Estado são equiparadas às autarquias, regiando-se por todas as normas a esta aplicáveis. Art. 22 Dependem de lei específica, mediante aprovação por maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa. Inciso 1 A criação, extinção, fusão, incorporação ou cisão de qualquer entidade de administração indireta. Art. A alienação do controle acionário de sociedade de economia mista. § 1º A criação de subsidiárias das entidades mencionadas neste artigo, assim como a participação delas em empresa privada, dependerão de autorização legislativa. § 2º Especialmente no caso de sociedades de economia mista, Banco do Estado do Rio Grande do Sul e companhia rio-grandense de saneamento, a alienação ou transferência do seu controle acionário, bem como a sua extinção, fusão, incorporação ou cisão, dependerá de consulta popular sobre a forma de plebiscito. § 3º Na sociedade de economia mista em que possuir o controle acionário, o Estado fica obrigado a manter o poder de gestão, exercendo o direito de maioria dos votos da Assembleia Geral, de eleger a maioria dos administradores da companhia, de dirigir as atividades sociais e de orientar o funcionamento dos órgãos da companhia, sendo vedado qualquer tipo de acordo ou avança que implique em abdicar ou restringir seus direitos. § 5º A alienação ou transferência do controle acionário, bem como a extinção, fusão, incorporação ou cisão da companhia de processamento de dados do Estado do Rio Grande do Sul, prosergue-se, dependerá de manifestação favorável da população sob forma de plebiscito. § 5º Para artigo 203. Todas as pessoas têm direito, independentemente de pagamento de qualquer natureza, à informação sobre o que consta a seu respeito, a qualquer título, nos registros ou banco de dados das entidades governamentais ou de caráter público. § 1º Os registros e bancos de dados não poderão conter informações referentes à convicção política, filosófica ou religiosa. § 2º Qualquer pessoa poderá exigir, por via administrativa, em processo sigiloso ou não, a retificação ou a atualização das informações a seu respeito e de seus dependentes. Art. 24 Art. 24 Será publicado no Diário Oficial do Estado, em observância aos princípios estabelecidos no art. 19, além de outros atos, o seguinte. Inciso 1 As conclusões de todas as sindicâncias e auditorias instaladas em órgãos da administração direta e indireta. Inciso 2 Mensalmente A Línea a O resumo de folha de pagamento do pessoal da administração direta e indireta e a contribuição do Estado para despesas com o pessoal de cada uma das entidades da administração indireta, especificando-se as parcelas correspondentes a ativos, inativos e pensionistas, e os valores retidos a título de imposto, sobre a renda e proventos de qualquer natureza, e de contribuições previdenciárias. Inciso 2 A Línea b O balancete econômico-financeiro referente ao mês anterior, do órgão de previdência do Estado. Inciso 3 Anualmente, relatório pormenorizado das despesas mensais realizadas pelo Estado e pelas entidades da administração indireta, na área de comunicação, especialmente em propaganda e publicidade. Inciso 4 No primeiro dia útil dos meses de fevereiro e agosto, o quadro de pessoal dos órgãos e entidades da administração, direta e indireta, e das subsidiárias, destas relativo ao último dia do semestre civil anterior, relacionando também o número de admitidos e excluídos no mesmo período distribuídos por faixa de remuneração, e quadro demonstrativo dos empregados contratados. Inciso 5 Os contratos firmados pelo Poder Público Estadual, nos casos e condições disciplinadas em lei. Art. 25 As empresas sob controle do Estado e as fundações por ele instituídas terão, na respectiva diretoria, no mínimo, um representante dos empregados, eleito diretamente por estes. Art. 26 Parágrafo 1º. É garantida a estabilidade aos representantes mencionados neste artigo, a partir do registro da candidatura até um ano após o término do mandato. Parágrafo 2º. É assegurada a eleição de, no mínimo, um delegado sindical em cada uma das entidades mencionadas no caput. Art. 26 Art. 26 Art. 27 Art. 27 Art. 27 Art. 27 Art. 27 Art. 28 Art. 28 Art. 28 Art. 29 mandato em confederação, federação, sindicato e associação de servidores públicos, sem qualquer prejuízo para sua situação funcional ou remuneratória, exceto promoção por merecimento. III. Aos servidores públicos e empregados da administração indireta, estabilidade a partir do registro da candidatura até um ano após o término do mandato sindical, salvo demissão precedida de processo administrativo disciplinar ou judicial. Parágrafo I. Ao Estado e às entidades de sua administração indireta é vedado qualquer ato de discriminação sindical em relação aos servidores e empregados, bem como influência nas respectivas organizações. Parágrafo II. O órgão estadual, encarregado da formulação da política salarial, contará com a participação paritária de representantes dos servidores públicos e empregados da administração pública na forma da lei. Parágrafo III. Aos representantes de que trata o inciso II do caput, fica assegurada a remuneração do cargo, vedado o pagamento de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício da função de confiança ou de cargo em comissão. Art. 29. São direitos dos servidores públicos civis do Estado, além de outros previstos na Constituição Federal, nesta Constituição e nas leis. Inciso I. Remuneração total, nunca inferior ao salário mínimo fixado pela União, para os trabalhadores urbanos e rurais. Inciso II. Irredutibilidade de vencimentos ou salários. Inciso III. Décimo terceiro salário ou vencimento igual à remuneração integral ou no valor dos proventos de aposentadoria. Inciso IV. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Inciso V. Salário-família ou abono familiar para os dependentes do servidor de baixa renda, na forma da lei. Inciso VI. Duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada conforme o estabelecido em lei. Inciso VII. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Inciso VIII. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento a do normal. Inciso IX. Gozo de férias anuais remuneradas, com pelo menos um terço a mais do que a remuneração normal e pagamento antecipado. Inciso X. Licença à gestante sem prejuízo do emprego e da remuneração, com duração de cento e vinte dias. Inciso XI. Licença à paternidade nos termos fixados em lei. Inciso XII. Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Inciso XIII. Adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Inciso XIV. Proibição de diferenças de remuneração, de exercício, de funções e de critério de admissão, por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Inciso XV. Auxílio-transporte, correspondente à necessidade de deslocamento do servidor em atividade para o seu local de trabalho, nos termos da legislação federal. Parágrafo único. O adicional de remuneração de que trata o inciso XIII deverá ser calculado exclusivamente com base nas características do trabalho e na área e grau de exposição ao risco na forma da lei. Art. 30. O regime jurídico dos servidores públicos e viz do Estado, das autarquias e fundações públicas, será único e estabelecido em estatuto, através de lei complementar, observado os princípios e as normas da Constituição Federal e desta Constituição. Art. 31. Lei complementar estabelecerá os critérios objetivos de classificação dos cargos públicos de todos os poderes, de modo a garantir a isonomia de vencimentos. Parágrafo 1º. Os planos de carreira preverão também, inciso I, as vantagens de caráter individual, inciso II, as vantagens relativas à natureza e ao local de trabalho, inciso III, os limites máximo e mínimo de remuneração e a relação entre esses limites, sendo aquele o valor estabelecido de acordo com o art. 37, inciso XI da Constituição Federal. Parágrafo 2º. As carreiras, em qualquer dos poderes, serão organizadas de modo a favorecer o acesso generalizado ao cargo público. Parágrafo 3º. As promoções de grau a grau nos cargos organizados em carreiras obedecerão aos critérios de merecimento e antiguidade, alternadamente, e a lei estabelecerá normas que assegurem critérios objetivos na avaliação do merecimento. Parágrafo 4º. A lei poderá criar cargo de provimento efetivo isolado, quando o número no respectivo quadro não comportar a organização em carreira. Parágrafo 5º. Os cargos isolados aplicar-se-á o disposto no caput. Parágrafo 6º. As promoções de grau a grau nos cargos organizados em carreiras ocorrerão em momento definido mediante juízo de conveniência e oportunidade da administração pública, observados os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e a necessária previsão legal de cargo vago, produzindo efeitos a contar da respectiva publicação no Diário Oficial do Estado, vedada a retroação, e salvados os casos de indenização por preterição na forma da lei. Parágrafo 7º. As progressões de nível dentro de uma mesma classe da carreira ocorrerão em momento definido mediante juízo de conveniência e oportunidade da administração pública, e salvadas aquelas decorrentes de critérios exclusivamente objetivos na forma da lei. Artigo 32. Os cargos em comissão, criados por lei, em número e com remuneração certos e com atribuições definidas de direção, chefia ou assessoramento, são de livre nomeação e exoneração, observados os requisitos gerais de provimento em cargos estaduais. Parágrafo 1º. Os cargos em comissão não serão organizados em carreira. Parágrafo 2º. A lei poderá estabelecer, a par dos gerais, requisitos específicos de escolaridade, habilitação, profissional, saúde e outros para investidura em cargos em comissão. Artigo 33. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Parágrafo 1º. A remuneração dos servidores públicos do Estado e os subsídios dos membros de qualquer dos poderes do Tribunal de Contas do Ministério Público, dos procuradores, dos defensores públicos, dos detentores de mandato eletivo e dos secretários de Estado estabelecidos conforme o parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição Federal, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, sendo assegurada, através de lei de iniciativa do Poder Executivo, a revisão geral anual da remuneração de todos os agentes públicos civis e militares, ativos inativos e pensionistas, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Parágrafo 2º. O índice de reajuste dos vencimentos dos servidores não poderá ser inferior ao necessário para repor seu poder aquisitivo. Parágrafo 4º. A lei assegurará aos servidores públicos estaduais, após cada quinquênio de efetivo exercício ou direito ao afastamento, por meio de licença para participar de curso de capacitação profissional, que guarde pertinência com seu cargo ou função, com a respectiva remuneração, sem prejuízo de sua situação funcional, por até três meses, não acumuláveis conforme disciplina legal, vedada a conversão em pecúnia para aquele servidor que não a requerer na forma da lei. Parágrafo 5º. A administração terá prazo de três anos contado da data de requerimento do pedido pelo servidor para a concessão da licença capacitação, sendo que, em caso de descumprimento do prazo, haverá a conversão em pecúnia. Parágrafo 6º. Fica vedado atribuir aos servidores da administração pública qualquer gratificação de equivalência superior à remuneração fixada para os cargos ou funções de confiança criados em lei. Parágrafo 7º. É vedada a participação dos servidores públicos no produto da arrecadação de multas, inclusive da dívida ativa. Parágrafo 8º. Para fins do disposto no artigo 37, parágrafo 12 da Constituição Federal, fica fixado como limite único, no âmbito de qualquer dos poderes, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, o subsídio mensal, em espécie dos desembargadores, do Tribunal de Justiça do Estado do Grande Sul, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios dos Deputados Estaduais. Parágrafo 9º. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Parágrafo 10º. É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão, a remuneração de cargo efetivo ou aos proventos de inatividade. Artigo 34. Os servidores estaduais somente serão indicados para participar em cursos de especialização ou capacitação técnica-profissional no Estado, no país ou no exterior, com custos para o poder público, quando houver correlação entre o conteúdo programático de tais cursos e as atribuições do cargo ou função exercidos. Artigo 35. O pagamento da remuneração mensal dos servidores públicos do Estado e das autarquias será realizado até o último dia útil do mês do trabalho prestado. Parágrafo único. O pagamento da gratificação natalina, também denominada décimo terceiro salário, será efetuado até o dia 20 de dezembro. Artigo 36. As obrigações pecuniárias dos órgãos da administração direta e indireta para com os seus servidores ativos e inativos ou pensionistas não cumpridas até o último dia do mês da aquisição do direito, deverão ser liquidadas com valores atualizados pelos índices aplicados para revisão geral da remuneração dos servidores públicos do Estado. Artigo 37. O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e tempo de serviço, ou expondente para efeito de disponibilidade. Parágrafo único. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício, ressalvado ou direito adquirido. Artigo 38. Os servidores públicos vinculados ao regime próprio de previdência social do Estado do Rio Grande do Sul serão aposentados aos 62 anos de idade, se a mulher aos 55 anos de idade ser homem, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar. § 1º É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios pelo RPPS ressalvado o disposto nos parágrafos 4a, 4b, 4c e 5 do art. 40 da Constituição Federal, conforme lei complementar. § 2º Além do disposto neste artigo e no artigo 40 da Constituição Federal, serão observados para a concessão de benefício do RPPS, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. § 3º Observado no que couber o disposto na Constituição Federal, lei complementar estabelecerá os critérios de tempo de contribuição e de tempo de serviço para a aposentadoria dos servidores públicos vinculados ao RPPS, inclusive aquelas para as quais é admitida a adoção de requisitos ou critérios diferenciados. § 4º Leis disciplinarão as regras para concessão de aposentadoria, pensão por morte, abono de permanência, bem como disporão sobre as contribuições para custeio do RPPS e a forma de cálculo e de reajuste dos benefícios previdenciários. Art. 39. Os ocupantes do cargo de professor, desde que comprovem tempo efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, estabelecidos em lei complementar terão idade mínima à aposentadoria reduzida em cinco anos, em relação às idades mínimas exigidas aos demais servidores públicos observado ou disposto na Constituição Federal. Art. 40. Lei estabelecerá as normas e os prazos para análise dos requerimentos de aposentadoria. Art. 41. O RPPS tem caráter contributivo e solidário, mediante a contribuição do Estado e dos servidores civis e dos militares, ativos e inativos em pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Art. 41. A gestão unificada do RPPS abrange todos os ocupantes de cargo efetivo dos poderes do Estado, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais públicas que serão responsáveis pelo seu financiamento, observado os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na Lei Complementar de que trata o § 22 do art. 40 da Constituição Federal. Parágrafo 2. Os órgãos colegiados do órgão gestor único serão compostos paritariamente por representantes dos segurados e do Estado, na forma da lei. Art. 41. A. O Estado manterá órgão ou entidade de assistência à saúde aos seus servidores e dependentes, mediante contribuição, na forma da lei. Art. 41. Parágrafo único. O órgão ou a entidade de que trata o CAPT poderá, mediante a devida contrapartida, baseada em cálculo atuarial, que assegure o equilíbrio financeiro verificado anualmente mediante revisão dos termos contratuais, firmar contrato para prestação de cobertura assistencial à saúde, na forma da lei, aos servidores empregados ou filiados e seus dependentes, das, inciso I, entidades ou dos órgãos integrantes da administração direta ou indireta da União, do Estado e dos Municípios. Art. 42. Entidades de registro e fiscalização profissional, inclusive as de natureza autárquica, sui generis. Art. 42. Ao servidor público, quando adotante, ficam estendidos os direitos que assistem ao pai e à mãe naturais, na forma a ser regulada por lei. Art. 43. É assegurado aos servidores da administração direta e indireta o atendimento gratuito de seus filhos e dependentes de 0 a 6 anos em creches e pré-escolas, na forma da lei. Art. 44. Nenhum servidor poderá ser diretor ou integrar conselho de empresas, fornecedoras ou prestadoras de serviços, ou que realizem qualquer modalidade de contrato com o Estado sob pena de demissão do serviço público. Art. 45. O servidor público processado, civil ou criminalmente, em razão de ato praticado no exercício regular de suas funções, terá direito à assistência judiciária pelo Estado. Seção 3. Dos servidores públicos militares. Art. 46. Os integrantes da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar são os servidores públicos militares do Estado, regidos por estatutos próprios, estabelecidos por lei complementar, observado o seguinte. I. Remuneração especial do trabalho que exceder a jornada de 40 horas semanais e outras vantagens que a lei determinar. Inciso 2. Acesso a cursos ou concursos que signifiquem ascensão funcional, independentemente de idade de Estado civil. Inciso 3. Regime de dedicação exclusiva, nos termos da lei, ressalvado ou disposto na Constituição Federal. Inciso 4. Estabilidade a praças com cinco anos de efetivo serviço prestado à corporação. Parágrafo 1º. Lei complementar disporá, observado ou disposto no artigo 42, parágrafo 1º da Constituição Federal, sobre as matérias do artigo 142, parágrafo 3º e inciso 10 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. Lei complementar disporá sobre a promoção extraordinária do serviço militar, do servidor militar, que morrer ou ficar permanentemente inválido em virtude de lesão sofrida em serviço, bem como, na mesma situação, praticar ato de bravura. Parágrafo 4º. É assegurado o direito de livre associação profissional. Artigo 47. Aplicam-se aos servidores militares do Estado as normas pertinentes da Constituição Federal e as gerais da União no exercício de sua competência. Editar, bem como disposto, nos artigos 29, inciso 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13. Artigo 31, parágrafo 6º, 7º, 32, parágrafo 1º, 33, caput e parágrafos 1, 2, 3, 4, 9 e 10. 35, 36, 37 e 8, parágrafo 3º, 40, 41, 42, 43, 44, 45 desta Constituição. Artigo 48. A lei poderá criar cargos em comissão privativos de servidores militares, correspondentes às funções de confiança, a serem desempenhadas junto ao Governo do Estado e aos Presidentes da Assembleia Legislativa e dos Tribunais Estaduais. Parágrafo único. Os titulares dos cargos previstos neste artigo manterão a condição de servidor público militar estarão sujeitos a regime peculiar decorrente de exonerabilidade ad nutum. TÍTULO III DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES CAPÍTULO I DO PODER LEGISLATIVO SEÇÃO I DISPOSIÇÕES GERAIS Artigo 49. O poder legislativo é exercido pela Assembleia Legislativa. Parágrafo 1º. O número de deputados corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara Federal e, atingido o número de 30 e 6, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais, acima de 12. Parágrafo 2º. Cada legislatura tem duração de quatro anos. Parágrafo 3º. A primeira sessão de cada legislatura realizar-se-á a 31 de janeiro, para a posse dos deputados, procedendo-se, na mesma data, à eleição da mesa e, a seguir, a da comissão representativa, de que trata o parágrafo 6º do artigo 56. Parágrafo 4º. Será de dois anos o mandato de membro da mesa vedada a recondução, para o mesmo cargo, na eleição imediamente subsequente. Artigo 50. A eleição legislativa reunir-se-á anualmente, na capital do Estado, de 1º de fevereiro a 16 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro, salvo prorrogação ou convenção extraordinária. Parágrafo 1º. A convocação extraordinária da Assembleia Legislativa caberá, inciso 1, ao governador, inciso 2, ao presidente da Assembleia Legislativa, em caso de decretação de Estado de Defesa ou Estado de Sítio, pelo governador federal ou de intervenção federal no Estado, e para o compromisso e a posse do governador e do vice-governador do Estado. Inciso 3. A maioria de seus membros. Parágrafo 2º. Na sessão legislativa extraordinária, a Assembleia Legislativa deliberará exclusivamente sobre matéria da convocação. Parágrafo 3º. A convocação da Assembleia Legislativa, na situação prevista no inciso 1, destina-se à apreciação de matéria relevante plenamente justificada. Parágrafo 4º. A sessão legislativa extraordinária ocorrerá sem ônus adicional para o Estado. Artigo 51. As deliberações da Assembleia Legislativa, salvo disposição em contrário nesta Constituição, serão tomadas por maioria de votos individuais e intransferíveis, presente à maioria de seus membros. Artigo 52. Compete à Assembleia Legislativa, com a sanção do governador, não exigida esta para o especificado no artigo 53, dispor sobre todas as matérias de competência do Estado, especialmente sobre, inciso 1, plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais. Inciso 2. Tributos do Estado, arrecadação e distribuição das rendas. Inciso 3. Normas gerais sobre a alienação, cessão, permuta, arrendamento ou requisição de bens públicos. Inciso 4. Fixação e modificação do efetivo da Brigada Militar e do Corpo de Mubeiros Militar. Inciso 5. Dívida pública estadual e meios de solvê-la. Inciso 6. Abertura e operações de crédito. Inciso 7. Planos e programas estaduais de desenvolvimento. Inciso 8. Criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas. Inciso 9. Organização administrativa, judiciária do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do Estado, da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas. Inciso 10. Transferência temporária da sede do Governo do Estado. Inciso 11. Criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios. Inciso 12. Instituição da região metropolitana, aglomerações urbanas e micro-regiões. Inciso 13. Criação, estruturação e atribuições das secretarias e órgãos da administração do Estado. Inciso 14. Matéria prevista no artigo 24 da Constituição Federal. Artigo 53. Compete exclusivamente à Assembleia Legislativa, além de outras atribuições previstas nesta Constituição. Inciso 1. Receber o compromisso do Governador e do Vice-Governador do Estado. Dar-lhes posse, conceder-lhes licença e receber sua renúncia. Inciso 2. Apreciar os relatórios do Governador sobre a execução dos planos de governo. Inciso 3. Julgar anualmente as contas do Governador. E, se este não as prestar até trinta dias após a data fixada nesta Constituição, eleger comissão para tomá-las, determinando providências para a punição dos que forem encontrados em culpa. Inciso 4. Autorizar o Governador e o Vice-Governador a afastar-se do Estado por mais de quinze dias. Inciso 6. Processar e julgar o Governador e o Vice-Governador do Estado nos crimes de responsabilidade e os Secretários de Estado nos crimes da mesma natureza, conexo com aqueles. Inciso 7. Processar e julgar o Procurador-Geral da Injustiça, o Procurador-Geral do Estado e o Defensor-Público-Geral do Estado nos crimes de responsabilidade. Inciso 8. Declarar a perda de mandato de deputado por maioria absoluta de seus membros. Inciso 9. Receber renúncia de deputado. Inciso 10. Emendar a Constituição, expedir decretos legislativos e resoluções. Inciso 11. Aprovar referendo e convocar plebiscito na forma da lei. Inciso 12. Apreciar vetos. Inciso 13. Suspender, no prazo máximo de trinta dias, no todo ou em parte, a execução de lei estadual ou municipal, que o Tribunal de Justiça declarar em caráter definitivo, inconstitucional em face desta Constituição. Inciso 14. Assustar os atos normativos do Poder Executivo, que exorbitem do Poder Regulamentar. Inciso 15. Ordenar a sustação de contrato impugnado pelo Tribunal de Contas. Inciso 16. Zelar pela preservação de sua competência legislativa, em face da atribuição normativa de outros Poderes. Inciso 17. Solicitar a intervenção federal no Estado, para garantir o livre exercício de suas funções. Inciso 18. Apreciar decreto de intervenção nos municípios. Inciso 19. Exercer a fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo, inclusive na administração indireta, através de processo estabelecido nesta Constituição e na lei. Inciso 20. Solicitar informações aos Poderes Executivo e Judiciário, por escrito nos termos da lei, sobre fatos relacionados com cada um deles e sobre matéria legislativa, em tramitação na Assembleia Legislativa, ou sujeita a fiscalização desta. Inciso 21. Convocar secretário de Estado para prestar pessoalmente informações sobre assuntos de sua pasta, previamente determinados, importando crime de responsabilidade à ausência sem justificação adequada. Inciso 22. Apreciar anualmente as contas do Tribunal de Contas do Estado. Inciso 23. Deliberar sobre os pareceres emitidos pela Comissão Permanente, de que trata o parágrafo 1º do artigo 152. Inciso 24. Apreciar convênios e acordos em que o Estado seja parte, no prazo de trinta dias, salvo se outro prazo for fixado por lei. Inciso 25. Apreciar as propostas de empréstimos, operações ou acordos externos do Estado. Inciso 27. Autorizar previamente a alienação de bens imóveis do Estado. Inciso 28. Aprovar, previamente, após a admissão pública, a escolha de Alinear conselheiros do Tribunal de Contas indicados pelo Governador. Alinear b, diretores das entidades do sistema financeiro do Estado. Inciso 29. Alinear c, titulares de outros cargos que a lei determinar. Inciso 29. Escolher cinco conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Inciso 30. Destituir, por maioria absoluta, o Procurador-Geral de Justiça. Inciso 31. Apresentar projeto de lei para fixar os subsídios do Governador, do Vice-Governador, dos Secretários de Estado e dos Deputados Estaduais, observadas as regras da Constituição Federal e desta. Inciso 32. Elaborar seu regimento. Inciso 33. Eleger sua mesa, respeitando, dentro do possível, os critérios de representação pluripartidária e de proporcionalidade. Inciso 34. Determinar a prorrogação de suas sessões. Inciso 35. Dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observado os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como elaborar sua folha de pagamento. Inciso 36. Mudar temporariamente sua sede, bem como o local de reunião de suas comissões. Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos 6 e 7, presidirá a Assembleia Legislativa o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, limitando-se a condenação, que somente será proferida por voto de dois terços dos membros do Poder Legislativo, a perda do cargo com inabilitação por oito anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Artigo 54. Compete à Mesa representar a Assembleia Legislativa ativa e passiva judicialmente e extrajudicialmente. Parágrafo 1º. A representação da Mesa em juízo, bem como a consultoria e o assessoramento jurídico do Poder Legislativo, competem à Procuradoria da Assembleia Legislativa. Parágrafo 2º. Os cargos de Procurador da Assembleia Legislativa serão organizados em carreira, com ingresso, mediante concurso público, de provas e títulos, realizado por Assembleia Legislativa, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil. Seção 3 dos Deputados Artigo 55. Aplicam-se aos Deputados as regras da Constituição Federal sobre inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimento e incorporação às Forças Armadas. Parágrafo 1º. Os Deputados serão submetidos a julgamento perante o Tribunal de Justiça do Estado. Parágrafo 2º. Os Deputados Estaduais têm livre acesso aos órgãos da administração direta e indireta do Estado, mesmo sem prévio aviso, sendo-lhes devidas todas as informações necessárias. Seção 4. Das Comissões Artigo 56. A Assembleia Legislativa terá comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas nesta Constituição, no seu regimento ou no ato de que resultar sua criação. Parágrafo 1º. Na Constituição de cada comissão, será assegurada, quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares. Parágrafo 2º. As comissões, em razão da matéria de sua competência, cabem, entre outras definidas no regimento, as seguintes atribuições. I realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil. II convocar secretários do Estado e dirigentes de órgãos da administração indireta ou qualquer servidor público para prestar informações sobre assuntos de sua atividade ou atribuições. III receber petições, reclamações ou representações de qualquer pessoa contra atos ou omissões de autoridades ou entidades públicas. IV solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão para prestar informações. V apreciar programas de obras, planos estaduais e regionais e setoriais no desenvolvimento e sobre eles emitir parecer. VI emitir parecer sobre matéria de competência legislativa. VII discutir e votar projetos de lei e convênios que dispensarem na forma do regimento a competência do plenário, salvo se houver recurso de um décimo dos membros da Casa. § 3º Aplica-se ao inciso 7 do parágrafo anterior no que diz respeito aos convênios ou disposto no parágrafo 2º do artigo 62. § 4º As comissões parlamentares de inquérito que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais além de outros previstos no regimento serão criadas para a apuração de fato determinado e por prazo certo mediante requerimento de um terço dos deputados. § 5º As conclusões das comissões parlamentares de inquérito serão encaminhadas se for o caso no prazo de trinta dias ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil e criminal dos infratórios. § 6º Durante o recesso haverá uma comissão representativa da Assembleia Legislativa eleita na última sessão ordinária do período legislativo com atribuições definidas no Regimento cuja composição reproduzirá quanto possível a proporcionalidade da representação dos partidos ou dos blocos parlamentares. § 7º O Poder Legislativo poderá credenciar entidades civis representativas de segmentos sociais legalmente constituídas para participar em atividades das comissões permanentes com direito a voz. § 8º A comissão permanente de que trata o parágrafo 1º do artigo 152 terá sua composição e funcionamento conforme dispuser o Regimento. Seção 5 do processo legislativo Subseção 1 Disposição Geral Artigo 57 O processo legislativo compreende a elaboração de 1 Emendas da Constituição 2 Leis Complementares 3 Leis Ordinárias 4 Decretos Legislativos 5 Resoluções Parágrafo único Lei Complementar Disporá sobre a Elaboração Redação Alteração e Consolidação das Leis bem como sobre a Iniciativa Popular do processo legislativo estadual Subseção 2 da Emenda à Constituição Artigo 58 A Constituição poderá ser emendada mediante proposta 1 de um terço no mínimo dos deputados 2 do governador 3 de mais de um quinto das Câmaras Municipais manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros Inciso 4 de Iniciativa Popular § 1 A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal do Estado de Defesa ou Estado de Sítio § 2 A proposta será discutida e votada em dois turnos considerando-se aprovada quando obtiver em ambos o voto favorável de três quintos dos membros na Assembleia Legislativa § 3 A emenda à Constituição será promulgada pela Mesa da Assembleia Legislativa com o respectivo número de ordens § 4 A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou à vida por prejudicada não poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa subseção 3 das leis Art. 59 A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão técnica da Assembleia Legislativa à mesa ao Governador ao Tribunal de Justiça ao Procurador Geral de Justiça às câmaras municipais e aos cidadãos nos casos e na forma previstos nesta Constituição Parágrafo único As leis complementares serão aprovadas pela maioria absoluta dos deputados Art. 60 São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que I fixem ou modifiquem os efetivos da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar II Disponham sobre a criação e aumento da remuneração de cargos funções ou empregos públicos na administração direta ou autárquica b serviços públicos do Estado e seu regime jurídico provimento de cargos estabilidade e aposentadoria de civis e reforma ou transferência de militares para inatilidade a linha c organização da defensoria pública do Estado a linha d criação estruturação e atribuições das secretarias e órgãos da administração pública Art. 61 não será admitido aumento na despesa prevista I nos projetos de iniciativa privativa do Governador que é salvado o disposto no art. 152 Inciso II nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Assembleia Legislativa dos Tribunais e no Ministério Público Art. 62 Nos projetos de sua iniciativa o Governador poderá solicitar à Assembleia Legislativa que os aprecie em regime de urgência § 1º Recebida a solicitação do Governador a Assembleia Legislativa terá trinta dias para apreciação do projeto de que trata o pedido § 2º Não havendo deliberação sobre o projeto no prazo previsto será ele incluído na ordem do dia sobrestando-se a deliberação de qualquer outro assunto até que se ultime a votação § 3º O prazo de que trata este artigo será suspenso durante o recesso parlamentar Art. 63 transcorridos trinta dias do recebimento de qualquer proposição em tramitação na Assembleia Legislativa seu Presidente a requerimento de qualquer dos deputados mandará incluí-la na ordem do dia para ser discutida e votada desde que com o parecer da Comissão de Constituição e Justiça § 2º § 2º A proposição somente será retirada da ordem do dia se o autor desistir do requerimento Art. 64 As matérias constantes de projeto de lei rejeitado somente poderão constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa mediante proposta da maioria dos membros da Assembleia Legislativa Art. 65 A Assembleia Legislativa mediante requerimento subscrito pela maioria dos seus membros pode retirar da ordem do dia em caso de convocação extraordinária projeto de lei que não tenha tramitado no Poder Legislativo por no mínimo trinta dias Art. 66 O projeto de lei se aprovado será enviado ao Governador o qual se aquecendo o sancionará § 1º Se o Governador julgar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público vetá-lo-á total ou parcialmente dentro de quinze dias úteis contados a partir daquele em que o recebeu e publicará no Diário Oficial o motivo do veto devolvendo do projeto ou a parte vetada ao Presidente da Assembleia dentro de quarenta e oito horas § 2º O veto parcial deverá abranger o texto integral de artigo de parágrafo de inciso ou de alínea § 3º Decorrido o prazo de quinze dias o silêncio do Governador importará sanção § 4º O veto será apreciado no prazo de trinta dias a contar de seu recebimento só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa § 5º Se o veto for rejeitado será o projeto enviado para promulgação ao Governador § 6º esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § 4º o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata sobrestadas as demais proposições até a votação final § 7º Se nas hipóteses dos parágrafos 5, 13 e 5 a lei não for promulgada pelo Governador no prazo de quarenta e oito horas o Presidente da Assembleia Legislativa a promulgará e se este não o fizer em igual prazo caberá ao primeiro de se Presidente fazê-lo Art. 67 As leis vigorarão a partir do décimo dia de sua publicação oficial salvo ser para tanto estabelecerem outro prazo § 1º O disposto no caput não se aplica às leis que alteram normas para apuração dos índices de participação dos municípios na arrecadação de impostos estaduais que produzirão efeitos à razão de um quinto das alterações instituídas a cada ano durante cinco anos a partir de primeiro de janeiro do ano subsequente ao da aprovação da respectiva lei § 2º O disposto no parágrafo anterior não se aplica às leis que tratam da criação incorporação fusão desmembramento anexação e extinção de municípios Subseção 4 da iniciativa popular Art. 68 A iniciativa popular no processo legislativo será exercida mediante a apresentação de Inciso I Projeto de Lei II Proposta de Emenda Constitucional III Emenda a Projeto de Lei Orçamentária de Lei de Letrizes Orçamentárias e de Lei de Plano Plurianual conforme disciplinado no art. 152 § 6º § 1º A iniciativa popular nos casos dos incisos I e II será tomada por no mínimo 1% do eleitorado que tenha votado nas últimas eleições gerais do Estado distribuído no mínimo em um décimo os municípios com não menos de 0,5% dos eleitores de cada um deles. § 2º Recebido o requerimento à Assembleia Legislativa verificará o cumprimento dos requisitos previstos no parágrafo § 1º § 1º Dando-lhe tramitação idêntica à dos demais projetos. § 3º Os projetos de iniciativa popular, quando rejeitados pela Assembleia Legislativa, serão remetidos, submetidos a referendo popular, ser no prazo de cento e vinte dias, dez por cento do eleitorado que tenha votado nas últimas eleições gerais do Estado o requerer. § 4º Os resultados das consultas referendárias serão promulgados pelo Presidente da Assembléia Legislativa. Art. 69. A Assembléia Legislativa e as Câmaras Municipais, no âmbito de suas competências, poderão promover consultas referendárias e previsitárias, sob atos, autorizações ou concessões do Poder Executivo e sobre matéria legislativa sancionada ou vetada. Parágrafo único. As consultas referendárias e previsitárias serão formuladas em termos de aprovação ou rejeição dos atos, autorizações ou concessões do Poder Executivo, bem como do teor da matéria legislativa. Seção VI Da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária Art. 70. A Fiscalização Contábil, Financeira, Orçamentária e Operacional e Patrimonial do Estado e dos órgãos e entidades de administração direta e indireta e de quaisquer entidades constituídas ou mantidas pelo Estado, quanto à legalidade, legitimidade, moralidade, publicidade, eficiência, eficácia, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas, será exercida pela Assembléia Legislativa, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada um dos Poderes, observado ou disposto no artigo 70 a 75 da Constituição Federal. Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física, jurídica ou entidade que utilize arrecade ou guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos pelos quais o Estado responda ou que, em nome deste, assuma obrigações de natureza pecuniária. Art. 71. O controle externo, a cargo da Assembléia Legislativa, será exercido com auxílio do Tribunal de Contas, ao qual compete, além das atribuições previstas nos artigos 71 e 96 da Constituição Federal, adaptadas ao Estado, emitir parecer prévio sobre as contas que os Prefeitos Municipais devem prestar anualmente. § 1º Os contratos de locação de prédios e de serviços firmados entre quaisquer das entidades referidas no artigo anterior, e fundações privadas de caráter previdenciário e assistencial de servidores, deverão ser encaminhados ao Tribunal de Contas, que também avaliará os valores neles estabelecidos. § 2º O Tribunal de Contas terá amplo poder de investigação, cabendo-lhe requisitar, examiná-las diretamente ou através de seu corpo técnico, a qualquer tempo, todos os elementos necessários ao exercício de suas atribuições. § 3º Não poderá ser negada qualquer informação, a pretexto de sigilo ao Tribunal de Contas. § 4º A Mesa ou as Comissões da Assembléia Legislativa poderão requisitar, em caráter medida reservado, informações sobre inspeções realizadas pelo Tribunal de Contas, ainda que as conclusões não tenham sido julgadas ou aprovadas. § 5º Compete ao Tribunal de Contas avaliar a eficiência e eficácia dos sistemas de controle interno, dos órgãos e entidades por ele fiscalizados. Art. 72. O Tribunal de Contas do Estado encaminhará à Assembléia Legislativa anualmente relatório de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e das entidades da Administração, direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade e aplicação de recursos públicos, bem como dos respectivos quadros demonstrativos de pessoal. Art. 73. Para efeito dos procedimentos previstos no Art. 72 da Constituição Federal, é competente, na esfera estadual, a comissão prevista no § 1º do Art. 152. § 1º Os conselheiros do Tribunal de Contas terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado, e somente poderão aposentar-se com as vantagens do cargo, quando o tiverem exercido efetivamente por mais de cinco anos. § 2º Os auditores substitutos de Conselheiro em número de sete, nomeados pelo Governador do Estado, após aprovação em concurso público de provas e títulos realizado pelo Tribunal de Contas, na forma de sua lei orgânica, terão as mesmas garantias e impedimentos dos conselheiros e subsídios que corresponderão a noventa e cinco por cento dos subsídios de conselheiros, e, quando em substituição a esses, também os mesmos vencimentos do titular. Art. 75. A lei disporá sobre a organização do Tribunal de Contas, podendo constituir câmaras e criar delegações ou órgãos destinados a auxiliá-lo no exercício de suas funções e na descentralização de seus trabalhos. Art. 76. O sistema de controle interno, previsto no art. 74 da Constituição Federal, terá no do Estado organização una integrada, compondo órgão de contabilidade e auditoria geral do Estado, com delegações junto às unidades administrativas dos três Poderes, tendo sua competência e quadro de pessoal definidos em lei. Parágrafo único. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidades ou ilegalidade, dela darão ciência, sob pena de responsabilidade, ao Tribunal de Contas do Estado, o qual comunicará a ocorrência, em caráter reservado, à Mesa da Assembleia Legislativa. Art. 77. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, instituído na forma do art. 130 da Constituição Federal, será regulamentado por lei. Art. 78. O Poder Executivo é exercido pelo Governador do Estado, auxiliado pelos Secretários do Estado. Art. 79. O Governador e o Vice-Governador serão eleitos simultaneamente noventa dias antes do início do término do mandato de seus antecedores, observadas a forma de eleição e as condições de elegibilidade previstas na Constituição Federal. § 1º A posse realizar-se-á perante a Assembleia Legislativa. § 2º O Governador e o Vice-Governador prestarão no ato de posse o seguinte compromisso. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis e patrocinar o bem comum do povo rio-grandense. § 3º Se decorrer dos dez dias da data fixada para a posse, o Governador e o Vice-Governador, salvo motivo de força maior, não tiverem assumido o cargo, este será declarado vago pela Assembleia Legislativa. Art. 80. O Vice-Governador exercerá as funções de Governador, nos casos de impedimento deste, bem como as funções que lhe forem conferidas em lei ou delegadas pelo titular, e suceder-lhe-á em caso de vaga. § 1º Em caso de impedimento simultâneo do Governador e do Vice-Governador ou de vacância de ambos os cargos, serão sucessivamente chamados a exercer o cargo de Governador ou Presidente da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Justiça do Estado. § 2º Em caso de vacância de ambos os cargos, far-se-á a nova eleição noventa dias depois de aberta a segunda vaga, e os eleitos completarão os períodos de seus antecessores, salvo se a segunda vaga ocorrer a menos de um ano do término do quadriênio, caso em que se continuará observando o disposto no parágrafo anterior. Art. 81. O Governador ou Vice-Governador não poderão, sem licença da Assembleia Legislativa, do Governador, ausentar-se do País, nem do Estado, por mais de quinze dias, sob pena de perda do cargo. Seção II Das Atribuições do Governador Art. 82. Compete ao Governador privativamente. I Nomear e exonerar os Secretários de Estado. II Exercer, com auxílio dos Secretários de Estado, a direção superior da Administração Estadual. III Iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. IV Sancionar projetos de lei aprovados pela Assembleia Legislativa, promulgar e fazer publicar as leis. V Expedir decretos e regulamentos para a fiel execução das leis. VI Vetar, total ou parcialmente, projetos de lei aprovados pela Assembleia Legislativa. VII Dispor sobre a organização e o funcionamento da Administração Estadual. VIII Decretar e executar intervenção em Município, nos casos e na forma previstas na Constituição Federal e nesta Constituição. IX Expor em mensagem que remeterá à Assembleia Legislativa, por ocasião da abertura da Sessão Anual, a situação do Estado e os planos de Governo. XI Prestar, por escrito e no prazo de trinta dias, as informações que a Assembleia solicitar a respeito dos serviços a cargo do Poder Executivo. XI Enviar à Assembleia Legislativa os projetos de lei do Plano Plurianual de Diretrizes Orçamentárias e dos Orçamentos Anuais previstos nesta Constituição. XII Prestar à Assembleia Legislativa até quinze de abril de cada ano as contas referentes ao exercício anterior e apresentar-lhe o relatório de atividades do Poder Executivo em sessão pública. XIII Exercer o Comando Supremo da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, prover-lhe os postos e nomear os oficiais superiores para as respectivas funções. XIV Nomear ao Procurador-Geral do Estado, ao Procurador-Geral da Justiça e ao Defensor Público-Geral do Estado, na forma prevista nesta Constituição. XV Atribuir caráter jurídico normativo a pareceres da Procuradoria-Geral do Estado que serão cogentes para a Administração Pública. XVI Nomear magistrados nos casos previstos na Constituição Federal e nesta Constituição. XII Nomear aos Conselheiros do Tribunal de Contas, observado o disposto no art. 74. XIII Prover os cargos do Poder Executivo, na forma da Lei. XIX Conferir com decorações e distinções honoríficas. XX Contrair empréstimos e realizar operações de crédito, mediante pré-deautorização da Assembleia Legislativa. XXI Celebrar convênios com a União, o Distrito Federal, com outros Estados e com Municípios, para execução de obras e serviços. XXII Exercer outras atribuições previstas nesta Constituição. § 1º O Governador do Estado poderá delegar ao Vice-Governador e às Secretarias do Estado, bem como ao Procurador-Geral do Estado, a atribuição prevista nos incisos VII e XVIII deste artigo, e ainda caso a caso, prevista no inciso XXI. Seção III Das Responsabilidades Art. 83. São crimes de responsabilidade do Governador do Estado os previstos na Constituição Federal e definidos em lei. Art. 84. O Governador do Estado será submetido a julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça, nas infrações penais comuns ou perante a Assembleia Legislativa nos crimes de responsabilidade. § 1º O Governador ficará suspenso de suas funções. Inciso II. Nos crimes de responsabilidade após a instauração do processo pela Assembleia Legislativa. § 2º Se dentro de 180 dias contados do recebimento da denúncia, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do Governador, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. § 2º Seção IV Dos Secretários de Estado Art. 85. Os Secretários de Estado auxiliares do Governo serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos. Art. 86. No impedimento do Secretário de Estado, suas atribuições serão desempenhadas por servidor da pasta designado pelo Governador, ocorrendo o mesmo na vacância do cargo até a nomeação do novo titular. Art. 87. Os Secretários de Estado não poderão, inciso I, desde a nomeação, a firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público ou mesmo de direito privado, integrante da administração direta ou concessionária ou permissionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. Art. 88. A Línea B. Aceitar ou exercer qualquer cargo, função ou emprego remunerado ou não, nas entidades constantes da Línea A. Inciso II. Desde a posse, a Línea A, ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada. Art. 88. A Línea B. Aceitar ou exercer qualquer cargo, função ou emprego remunerado ou não, em qualquer empresa comercial ou industrial, ou em corporação ou fundação que goze de favor do poder público. Art. 89. A Línea C. Exercer qualquer outro cargo público ou desempenhar mandato público eletivo. Art. 89. Parágrafo I. O disposto no inciso I, a Línea B, não abrange a posse em cargo público consequente de aprovação em concurso público. Art. 89. Parágrafo II. Desde a posse, os secretários de Estado, detentores de mandato de senador, de deputado federal ou deputado estadual, afastar-se-ão de seu exercício, podendo os deputados estaduais optar por sua remuneração. Art. 88. Os secretários de Estado incorrerão em crimes de responsabilidade nas hipóteses referidas no artigo 83. Art. 89. A lei disporá sobre a criação, a estrutura básica e a área de competência das secretarias. Seção V. Das Atribuições dos Secretários de Estado. Art. 90. Os secretários de Estado têm, além de outras, estabelecidas nessa Constituição ou em lei, as seguintes atribuições. Art. 89. Inciso I, coordenar, orientar e supervisionar os órgãos e entidades da administração estadual compreendidos na área da respectiva secretaria. Art. 89. Inciso II, referendar atos governamentais relativos aos assuntos da respectiva secretaria. Art. 89. Inciso III, expedir instruções para a execução de leis, decretos e regulamentos. Art. 89. Inciso IV, apresentar ao governador relatório anual das atividades da secretaria a seu cargo. Art. 89. Inciso V, praticar os atos para os quais recebam delegação de competência do governador. Art. 89. Inciso VI, comparecer à Assembleia Legislativa, nos casos previstos nesta Constituição, a fim de prestar informações ou esclarecimentos a respeito de assuntos compreendidos na área da respectiva secretaria, sob pena de responsabilidade. CAPÍTULO III, do Poder Judiciário, seção I, Disposições Gerais. Art. 91. São órgãos do Poder Judiciário do Estado. Art. 91. Inciso I, o Tribunal de Justiça. Art. 92. Inciso II, o Tribunal Militar do Estado. Art. 93. Inciso III, os Juízes de Direito. Art. 94. Inciso IV, os Tribunais do Júri. Art. 94. Inciso V, os Conselhos de Justiça Militar. Art. 94. Inciso VI, os Juizados Especiais e Pequenas Calvas. Art. 94. Inciso VII, os Juízes Togados com Jurisdição Limitada. Parágrafo único. Os Tribunais, de segunda instância, têm sede na capital do Estado e jurisdição em todo o território estadual. Art. 92. No Tribunal de Justiça será constituído órgão especial, com no mínimo de onze e ou máximo de vinte e cinco membros, para exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais de competência do Tribunal Pleno, exceto a eleição dos órgãos dirigentes do Tribunal. Parágrafo único. As decisões administrativas, bem como as de concurso em fase recursal, para ingresso na magistratura de carreira, serão públicas e motivadas, sendo as disciplinares tomadas pela maioria absoluta dos membros dos órgãos especiais referidos no caput. Art. 93. Compete aos Tribunais de segunda instância, além do que lhes for conferido em lei, inciso I, eleger, em sessão do Tribunal Pleno, seu Presidente e demais órgãos diretivos. Inciso II. Elaborar seu regimento, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos dos órgãos jurisdicionais e administrativos. Inciso III. Organizar sua secretaria e serviços auxiliares, provendo-lhes os cargos na forma da lei. Inciso IV. Conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e servidores de sua secretaria. Inciso V. Processar e julgar, alínea a, as habilidades incidentes nas causas sujeitas a seu conhecimento. Alínea b, os embargos de declaração apresentados às suas decisões. Alínea c, os mandados de segurança, mandados de injunção e habeas data, contra atos do próprio tribunal, de seu Presidente e de suas câmaras ou juízes. Alínea d, os embargos infringentes de seus julgados e os opostos na execução de seus acórdãos. Alínea e, as ações recisórias de seus acórdãos e as respectivas execuções. Alínea f, a restauração de autos extraviados ou destruídos de sua competência. Alínea g, os pedidos de revisão e reabilitação, relativos às condenações que houverem proferido. Alínea h, as medidas cautelares dos feitos de sua competência originária. Alínea i, a uniformização de jurisprudência. Alínea j, os conflitos de jurisdição entre câmaras do tribunal. Alínea l, a suspeição ou impedimento nos casos de sua competência. Inciso 6, impor penas disciplinares. Inciso 7, representar, quando for o caso, os conselhos da magistratura, do Ministério Público e da Defensoria Pública do Estado, a seccional da Ordem dos Advogados do Brasil e a Procuradoria-Geral do Estado. Inciso 8, processar e julgar nos feitos de sua competência recursal. Alínea a, os avias corpos e os mandados de segurança contra os atos dos juízes de primeira instância. Alínea b, os conflitos de competência entre os juízes de primeira instância. Alínea c, a restauração de autos extraviados ou destruídos. Alínea d, as ações recisórias de sentença de primeira instância. Alínea e, os pedidos de correição parcial. Alínea f, a suspeição de juízes por estes não reconhecida. Inciso 9, declarar a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo, pela maioria absoluta de seus membros ou do respectivo órgão especial. Seção 2 do Tribunal de Justiça Artigo 94 O Tribunal de Justiça é composto na forma estabelecida na Constituição Federal e constituído de desembargadores, cujo número será definido em lei. Artigo 95 O Tribunal de Justiça, além do que lhe for atribuído nesta Constituição e na lei compete. Inciso 1 Organizar os serviços auxiliares dos juízes da justiça comum, de primeira instância, zelando pelo exercício da atividade correcional respectiva. Inciso 2 Inciso 3 Prover os cargos de juiz de carreira da magistratura estadual sob sua jurisdição. Inciso 4 Prover por concurso público de provas ou de provas de títulos, exceto os de confiança, assim definidos em lei, os cargos necessários à administração da justiça comum, inclusive os de serventias judiciais, atendido ou disposto no artigo 154, inciso 10, desta Constituição. Inciso 5 Propor à Assembleia Legislativa, observado os parâmetros constitucionais e legais, bem como as diretrizes orçamentárias. A linha A A alteração do número de seus membros e do Tribunal Militar. A linha B A criação e a extinção de cargos nos órgãos do Poder Judiciário Estadual e a fixação dos vencimentos de seus membros. A linha C A criação e a extinção de cargos nos serviços auxiliares da Justiça Estadual e a fixação dos vencimentos dos seus servidores. A linha D A criação e a extinção de tribunais inferiores. A linha E A organização e divisão judiciárias. A linha F Projeto de lei complementar dispondo sobre o Estatuto da Magistratura Estadual. A linha G Normas de processo e de procedimento civil e penal de competência legislativa, concorrente do Estado, em especial as aplicáveis aos juizados especiais. Inciso 6 Estabelecer o sistema de controle orçamentário interno do Poder Judiciário, para os fins previstos no artigo 74 da Constituição Federal. Inciso 7 Elaborar e encaminhar, depois de ouvir o Tribunal Militar do Estado, as propostas orçamentárias do Poder Judiciário, dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes, na lei de diretrizes orçamentárias. Inciso 8 Eleger dois desembargadores e dois juízes de direito. Elaborar a lista cêxtupla, para preenchimento da vaga destinada aos advogados, a ser enviada ao Presidente da República, para integrarem o Tribunal Regional Eleitoral, observando o mesmo processo para os respectivos substitutos. Inciso 9 Solicitar a intervenção no Estado, por intermédio do Supremo Tribunal Federal, nos casos previstos na Constituição Federal. Inciso 10 Processar e julgar o Vice-Governador nas infrações penais comuns. Inciso 11 Processar e julgar nas infrações penais comuns, inclusive nas dolosas contra a vida e nos crimes de responsabilidade, os deputados estaduais e os juízes estaduais, os membros do Ministério Público Estadual, os prefeitos municipais, o Procurador-Geral do Estado e os secretários de Estado. Ressalvado, quanto aos dois últimos, o disposto nos incisos 6 e 7 do artigo 53. Inciso 12 Processar e julgar a Os habeas corpus, quando o coator ou o paciente for membro do Poder Legislativo Estadual, servidor ou autoridade, cujos atos estejam diretamente submetidos à jurisdição do Tribunal de Justiça, quando se tratar de crime sujeito a esta mesma jurisdição em única instância, ou, quando houver perigo, de se consumar a violência, antes de outro juiz ou tribunal possa conhecer o pedido. A línia B Os mandatos de segurança, os habeas data e os mandatos de injução, contra atos ou omissões do Governador do Estado, da Assembleia Legislativa e seus órgãos, dos secretários do Estado, do Tribunal de Contas do Estado e seus órgãos, dos juízes de primeira instância, dos membros do Ministério Público e do Procurador-Geral do Estado. A línia C A representação oferecida pelo Procurador-Geral de Justiça para assegurar a observância dos princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, ordem ou decisão judicial, para fins de intervenção do Estado nos municípios. A línia D A ação direta de inconstitucionalidade, de lei ou ato normativo estadual perante esta Constituição e de municipal perante esta, inclusive por omissão. A línia E Os mandatos de injução, contra atos ou omissões dos Prefeitos Municipais e das Câmaras de Vereadores. Inciso 13. Julgar em grau de recurso matéria civil e penal de sua competência. Inciso 14. Prestar por escrito, através de seu Presidente, no prazo máximo de trinta dias, todas as informações que a Assembleia Legislativa solicitar a respeito da administração dos tribunais. Parágrafo 1º. Podem propor a ação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou por omissão. Inciso 1. Governador do Estado. Inciso 2. A mesa da Assembleia Legislativa. Inciso 3. O Procurador-Geral de Justiça. Inciso 4. O Defensor Público-Geral do Estado. Inciso 5. O Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. Inciso 6. Partido Político, com representação na Assembleia Legislativa. Inciso 7. Entidade sindical ou de classe, de âmbito nacional ou estadual. Inciso 8. As entidades de defesa do meio ambiente, dos direitos humanos e dos consumidores, de âmbito nacional ou estadual, legalmente constituídas. Inciso 9. O Prefeito Municipal. Inciso 10. A mesa da Câmara Municipal. Parágrafo 2. Podem propor ação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo municipal, ou por omissão. Inciso 1. O Governador do Estado. Inciso 2. O Procurador-Geral de Justiça. Inciso 3. O Prefeito Municipal. Inciso 4. A mesa da Câmara Municipal. Inciso 5. Partido Político, com representação na Câmara de Vereadores. Inciso 6. Entidade sindical. Inciso 7. O Conselho Seccional da Hora dos Advogados do Brasil. Inciso 8. O Defensor Público-Geral do Estado. Inciso 9. As entidades de defesa do meio ambiente, dos direitos humanos e dos consumidores legalmente constituídas. Inciso 10. Associação de bairro e entidades de defesa dos interesses comunitários legalmente constituídas há mais de um ano. Parágrafo 3. O Procurador-Geral de Justiça deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade. Parágrafo 4. Quando o Tribunal de Justiça apreciar a inconstitucionalidade em tese de norma legal ou de ato normativo, citará previamente o Procurador-Geral do Estado, que defenderá o ato ou texto impugnado. Parágrafo 1º. A Lei de Organização Judiciária discriminará a competência territorial e material dos juízes de primeiro grau, segundo um sistema de comarcas e varas, que garanta eficiência na prestação jurisdicional. Parágrafo 1º. A Lei disporá sobre os requisitos para a criação, extinção e classificação de comarcas, estabelecendo critérios uniformes, levando em conta, inciso 1, a extensão territorial, inciso 2, o número de habitantes, inciso 3, o número de eleitores, inciso 4, a receita tributária, inciso 5, o movimento forense. Parágrafo 2º. Anualmente, o Tribunal de Justiça verificará a existência dos requisitos mínimos para a criação de novas comarcas ou varas, e proporá as alterações que se fizerem necessárias. Artigo 99. As comarcas poderão ser constituídas de um ou mais municípios, designando-lhes o Tribunal de Justiça a respectiva sede. Artigo 100. Na região metropolitana, nas aglomerações urbanas e micro-regiões, ainda que todos os municípios integrantes sejam dotados de serviços judiciários instalados, poderão ser criadas comarcas regionais, definindo-lhes o Tribunal de Justiça a sede respectiva. Artigo 101. Na sede de cada município que dispuser de serviços judiciários, haverá um ou mais tribunais do júri, com a organização e as atribuições estabelecidas em lei. Artigo 102. Os juizados especiais terão composição e competência definidos em lei. § 1º A lei disporá sobre a forma de eleição e de investidura dos juízes leigos. § 2º A lei definirá os órgãos competentes para julgar os recursos, podendo atribuí-los à turma de juízes de primeiro grau. § 3º O Tribunal de Justiça expedirá a resolução, regulamentando a organização dos órgãos a que se refere este artigo. Artigo 103. A lei disporá sobre a criação de juizados de paz, para a celebração de casamentos e para o exercício de atribuições conciliatórias. § 1º Outras funções, sem caráter jurisdicional, poderão ser atribuídas ao juiz de paz. § 2º O juiz de paz e seu suplente serão escolhidos mediante eleição e o titular remunerado na forma da lei. Seção V Parágrafo da Justiça Militar Artigo 104. A Justiça Militar, organizada com observância dos preceitos da Constituição Federal, terá como órgãos de primeiro grau os conselhos de justiça e, como órgão de segundo grau, o Tribunal Militar do Estado. § 2º A escolha dos juízes militares será feita dentre coronéis da ativa, pertencentes ao quadro de oficiais da Brigada Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar. § 4º A estrutura dos órgãos da Justiça Militar, as atribuições de seus membros e a carreira de juiz auditor serão estabelecidas na lei e organização judiciária, de iniciativa do Tribunal de Justiça. § 5º Os juízes do Tribunal Militar do Estado terão vencimento, vantagens, direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos iguais aos desembargadores do Tribunal de Justiça. Artigo 105. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os servidores militares estaduais nos crimes militares definidos em lei. Artigo 106. Compete ao Tribunal Militar do Estado, além das matérias definidas nesta Constituição, julgar os recursos dos Conselhos de Justiça Militar e, ainda, inciso 1, prover, na forma da lei, por ato do Presidente, os cargos de juiz auditor e os dos servidores vinculados à Justiça Militar. Artigo 107. Inciso 2. Decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças, na forma da lei. Inciso 3. Exercer outras atribuições definidas em lei. CAPÍTULO IV DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS DA JUSTIÇA Seção I do Ministério Público Artigo 107. O Ministério Público é instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Artigo 108. O Ministério Público tem por chefe o Procurador-Geral de Justiça, nomeado pelo Governador do Estado, dentre integrantes da carreira, indicados em lista tríplice, mediante eleição, para mandato de dois anos, permitida uma recondução por igual período, na forma da lei complementar. § 1º. Decorrido o prazo previsto em lei, sem nomeação do Procurador-Geral de Justiça, será investido no cargo o integrante da lista tríplice mais votada. § 2º. O Procurador-Geral de Justiça poderá ser destituído por deliberação da maioria absoluta da Assembleia Legislativa, nos casos e na forma da lei complementar estadual. § 3º. O Procurador-Geral de Justiça comparecerá anualmente à Assembleia Legislativa, para relatar, em sessão pública, as atividades e necessidades do Ministério Público. § 4º. A lei complementar a que se refere este artigo, de iniciativa facultada ao Procurador-Geral, estabelecerá a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público, observados, além de outros, os seguintes princípios. § 1º. Aproveitamento em cursos oficiais de preparação para ingresso ou promoção na carreira. § 2º. Residência do membro do Ministério Público na comarca de sua classificação. § 3º. Progressão na carreira, de entrância a entrância, correspondentes aos graus da carreira do Magistério Estadual, por atividade e merecimento, alternadamente, sendo exigido em cada uma o interstício de dois anos de efetivo exercício, salvo se não houver candidato com os requisitos necessários. § 4º. Inciso 4º. Ingresso na carreira, mediante concurso público, de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização e observada, nas nomeações, a ordem de classificação. Art. 109. Ao Ministério Público é assegurada autonomia administrativa e funcional, cabendo-lhe na forma de sua lei complementar. Inciso 1. Praticar atos próprios de gestão. Inciso 2. Praticar atos e decidir sobre situação funcional do pessoal da carreira dos serviços auxiliares organizados em quadros próprios. Inciso 3. Propor à Assembleia Legislativa a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, bem como a fixação dos vencimentos de seus membros e servidores. Inciso 4. Prover os cargos iniciais da carreira e dos serviços auxiliares, bem como nos casos de promoção, remoção e demais formas de provimento derivado. Inciso 5. Organizar suas secretarias e os serviços auxiliares das promotorias de justiça. Parágrafo único. O provimento à aposentadoria e a concessão das vantagens inerentes aos cargos da carreira dos serviços auxiliares previstos em lei, dar-se-ão por ato do Procurador-Geral. Artigo 110. O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites da lei e diretrizes orçamentárias. Artigo 111. Além das funções previstas na Constituição Federal e nas leis, incube ainda ao Ministério Público, nos termos de sua lei complementar, Artigo 111. Inciso 1. Exercer a fiscalização dos estabelecimentos que abrigam idosos inválidos menores, incapazes e pessoas portadoras de deficiência, supervisionando-lhes a assistência. Inciso 2. Exercer o controle externo das atividades desenvolvidas nos estabelecimentos prisionais. Inciso 3. Assistir às famílias atingidas pelo crime e defender-lhes os interesses. Inciso 4. Exercer controle externo da atividade policial. Inciso 5. Receber petições, reclamações e representações de qualquer pessoa por desrespeito aos direitos assegurados, na Constituição Federal, nesta Constituição e nas leis. Parágrafo único. No exercício de suas funções, o órgão do Ministério Público poderá alinhar instaurar procedimentos administrativos, a fim de instruí-los, expedir notificações para colher depoimentos ou esclarecimentos, requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades municipais, estaduais e federais. da administração direta e indireta, bem como promover inspeções e diligências investigatórias. A linha B. Requisitar a autoridade competente a instauração de sindicância, acompanhar esta e produzir provas. A linha C. Requisitar informações e documentos de entidades privadas para instruir procedimento e processo em que oficie. Art. 112. As funções do Ministério Público, junto ao Tribunal Militar, serão exercidas por membros do Ministério Público Estadual, nos termos de sua lei complementar. Art. 113. Aos membros do Ministério Público são estabelecidas, inciso I, as seguintes garantias. A linha A. Vitalicidade, após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo, se não por sentença judicial transitada em julgado. Art. 114. A linha B. Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, por voto de dois terços de seus membros, assegurada ampla defesa. A linha C. Irredutibilidade de vencimentos, observado o limite máximo e a relação de valores entre a maior e a menor remuneração. Bem como o disposto nos artigos 37, inciso 11, 150, inciso 2, 153, inciso 3, 153, parágrafo 2, inciso 1, da Constituição Federal. Inciso 2. As seguintes redações. A linha A. Receber, a qualquer título e, sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custos processuais. A linha B. Exercer a advocacia. A linha C. Participar de sociedade comercial, na forma da lei. A linha D. Exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outro cargo ou função pública, salvo uma de magistério. A linha E. Exercer atividade político-partidária, salvo exceções previstas em lei. Seção 2. Da Advocacia-Geral do Estado Art. 114. A advocacia do Estado é atividade inerente ao regime de legalidade da administração pública e será organizada mediante lei complementar, em regime jurídico especial, sob a forma de sistema, tendo como órgão central a Procuradoria-Geral do Estado, vinculada diretamente ao Governador do Estado e integrante de seu gabinete. Art. 115. Competem a Procuradoria-Geral do Estado, a representação judicial e a consultoria jurídica do Estado, além de outras atribuições que lhe forem cometidas por lei especialmente. I. Propor orientação jurídico normativa para a administração pública direta e indireta. Inciso 2. Pronunciar-se sobre a legalidade dos atos da administração estadual. Inciso 3. Promover a unificação da jurisprudência administrativa do Estado. Inciso 4. Realizar processos administrativos disciplinares nos casos previstos em lei, emitindo pareceres nos que forem encaminhados à decisão final do Governador. Inciso 5. Prestar assistência jurídica e administrativa aos municípios a título complementar ou subletivo. Inciso 6. Representar os interesses da administração pública estadual, perante os tribunais de contas do Estado e da União. Artigo 116. As atribuições da Procuradoria-Geral do Estado serão exercidas pelos procuradores do Estado organizados em carreira e regidos por estatuto, observado o regime jurídico decorrente dos artigos 132 e 135 da Constituição Federal. § 1º Lei complementar disporá sobre o Estatuto dos Procuradores do Estado, observados ainda os seguintes princípios. Inciso 1. Ingressos na carreira pela classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, organizado e realizado pela Procuradoria-Geral do Estado, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil. Inciso 2. Estabilidade após dois anos no exercício do cargo. Inciso 3. Irredutibilidade de vencimentos sujeitos, entretanto, aos impostos gerais, inclusive os de renda, e extraordinários. Inciso 4. Progressão na carreira de classe a classe, correspondentes aos graus da carreira da magistratura estadual, por antiguidade e merecimento, alternadamente, sendo exigido em cada uma o interstício de dois anos de efetivo exercício, salvo se não houver candidato com os requisitos necessários. Parágrafo 2. Aplicam-se aos Procuradores do Estado as seguintes vedações. Inciso 1. Receber a qualquer título e, sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais. Inciso 2. Exercer a advocacia fora das atribuições institucionais. Inciso 3. Participar de sociedade comercial na forma da lei. Inciso 4. Exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. Inciso 4. Artigo 117. A Procuradoria-Geral do Estado será chefiada pelo Procurador-Geral do Estado com prerrogativas de Secretário de Estado e o cargo será provido em comissão pelo Governador, devendo à escolha recair em membro da carreira. Parágrafo único. O Estado será citado na pessoa de seu Procurador-Geral. Artigo 118. O Procurador-Geral do Estado, no exercício do cargo, goza das prerrogativas inerentes à atividade de advocacia, cabendo-lhe requisitar, de qualquer autoridade ou órgão da administração estadual, informações, esclarecimentos e diligências que entender necessários ao fiel cumprimento de suas funções. Artigo 119. O pessoal dos serviços auxiliares da Procuradoria-Geral do Estado será organizado em carreira com quadro próprio, sujeito ao regime estatutário e recrutado exclusivamente por concurso público de provas ou de provas e títulos. Sessão 3 da Defensoria Pública Artigo 120. A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa em todos os graus dos necessitados na forma do artigo 5º, inciso 74, da Constituição Federal, estendendo-se os seus serviços por todas as comarcas do Estado, de acordo com as necessidades e a forma prescrita em lei complementar estadual. Parágrafo 1º. A Defensoria Pública tem como chefe o Defensor Público-Geral, nomeado pelo Governador do Estado, dentre os integrantes das classes especial e final da carreira de Defensor Público, indicados em lista tríplice mediante eleição de todos os membros da carreira de Defensoria Pública, por voto obrigatório e secreto, para mandato de dois anos, permitida uma recondução por igual período. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo de 15 dias de envio da lista tríplice ao Governador do Estado, sem nomeação do Defensor Público-Geral, será investido no cargo o integrante da lista tríplice mais votado. Parágrafo 3º. O Defensor Público-Geral, podendo ser destituído por deliberação da maioria absoluta da Assembleia Legislativa, nos casos e na forma de lei complementar estadual. Parágrafo 4º. O Defensor Público-Geral do Estado comparecerá anualmente à Assembleia Legislativa para relatar, em sessão pública, as atividades e necessidades da Defensoria Pública. Parágrafo 5. São princípios institucionais da Defensoria Pública, a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Artigo 121. Lei complementar organizará a Defensoria Pública no Estado, dispondo sobre sua competência, estrutura e funcionamento, bem como sobre a carreira de seus membros, observando as normas previstas na legislação federal e nesta Constituição. § 1º A Defensoria Pública é assegurada autonomia funcional, administrativa e orçamentária, cabendo-lhe na forma da lei complementar. Inciso 1. Praticar atos próprios de gestão. Inciso 2. Praticar atos e decidir sobre a situação funcional do pessoal de carreira e dos serviços auxiliares, organizados em quadros próprios. Inciso 3. Propor à Assembleia Legislativa a criação e a extinção de seus cargos e serviços auxiliares, bem como a fixação dos vencimentos de seus membros e servidores. Inciso 4. Prover os cargos iniciais da carreira e dos serviços auxiliares, bem como nos casos de promoção, remoção e demais formas de provimento derivado. Inciso 5. Organizar suas secretarias, núcleos e coordenadorias e os serviços auxiliares das Defensorias Públicas. § 2º O provimento à aposentadoria e a concessão das vantagens inerentes aos cargos da carreira e dos serviços auxiliares, previstos em lei, dar-se-ão por ato do Defensor Público-Geral do Estado. § 3º A Defensoria Pública elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 122. Os serviços da Defensoria Pública estender-se-ão por todas as comarcas do Estado, de acordo com as necessidades e a forma prescrita na Lei Complementar. Artigo 123. Os membros das carreiras disciplinadas neste título terão seus vencimentos e vantagens fixados e pagos segundo o disposto no artigo 135 da Constituição Federal. Título 4 da Ordem Pública Capítulo 1 da Segurança Pública Seção 1 Disposições Gerais Artigo 124. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública das prerrogativas da cidadania, da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Inciso 1. Brigada Militar. Inciso 2. Polícia Civil. Inciso 3. Instituto Geral de Perícias. Inciso 4. Corpo de Bombeiros Militar. Artigo 125. A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a assegurar-lhes a eficiência das atividades. Parágrafo único. O Estado só poderá operar serviços de informações que se refiram exclusivamente ao que a lei define como delinquência. Artigo 126. A sociedade participará, através dos conselhos de defesa e segurança da comunidade, no encaminhamento e solução dos problemas atinentes à segurança pública na forma da lei. Artigo 127. O policial civil ou militar, o bombeiro militar e os integrantes dos quadros dos servidores penitenciários e do Instituto Geral de Perícias, quando feridos em serviço, terão direito ao custeio integral pelo Estado das despesas médicas hospitalares e de reabilitação para o exercício de atividades que lhes garantam a subsistência. Parágrafo único. Artigo 128. Artigo 128. Artigo 128. Artigo 128. Os municípios poderão constituir, inciso I, guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Inciso II, serviços civis e auxiliares de combate ao fogo, de prevenção de incêndios e de atividades de defesa civil. Seção II, da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Artigo 129. A Brigada Militar, dirigida pelo Comandante-Geral, oficial da ativa do quadro da Polícia Militar, do último posto da carreira, de livre escolha, nomeação e exoneração pelo Governador do Estado, incumbem à Polícia Ostensiva, à preservação da ordem pública e à Polícia Judiciária Militar. Artigo 130. 139. Ao Corpo de Bombeiros Militar, dirigido pelo Comandante-Geral, oficial da ativa do quadro de bombeiro militar, do último posto da carreira, de livre escolha, nomeação e exoneração, pelo Governador do Estado, competem à prevenção e ao combate de incêndios, às buscas e salvamentos, às ações de defesa civil e à Polícia Judiciária Militar, na forma definida em lei cumprimentar. Parágrafo único. São autoridades, bombeiros militares, o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, os oficiais e as praças em comando de fração destacada. Artigo 131. A organização, o efetivo, o material bélico, as garantias, a convocação e a mobilização da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar serão regulados em lei cumprimentar, observada a legislação federal. § 1º A seleção, o preparo, o aperfeiçoamento, o treinamento e a especialização dos integrantes da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar são de competência das corporações. § 2º Incumbe às corporações militares coordenar e executar projetos de estudos e pesquisas para o desenvolvimento da segurança pública na área que lhes for afeta. § 3º Artigo 132. Os serviços de trânsito de competência do Estado serão realizados pela Brigada Militar. § 3º Sessão 3 da Polícia Civil Artigo 133. A Polícia Civil, dirigida pelo chefe de polícia, delegado de carreira da mais elevada classe de livre escolha, nomeação e exoneração pelo Governador do Estado, incumbe, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração das infrações penais, exceto as militares. § 3º Parágrafo único. São autoridades policiais os delegados de polícia de carreira, cargos privativos de bachareis em direito. Artigo 134. As organizações, garantias, direitos e deveres do pessoal da Polícia Civil serão definidos em lei complementar e terão por princípios a hierarquia e a disciplina. Parágrafo único. O recrutamento, a seleção, a formação, o aperfeiçoamento e a especialização do pessoal da Polícia Civil competem à Academia de Polícia Civil. Artigo 135. São assegurados aos delegados de polícia de carreira vencimentos de conformidade com os artigos 135 e 241 da Constituição Federal. SEÇÃO IV Do Instituto Geral de Perícias Artigo 136. O Instituto Geral de Perícias incumbre as perícias médico-legais e criminalísticas, os serviços de identificação e o desenvolvimento de estudos e pesquisas em sua área de atuação. § 1º O Instituto Geral de Perícias, dirigido por perito, com notório conhecimento científico e experiência funcional de livre escolha, nomeação e exoneração pelo governador do Estado, tem seu pessoal organizado em carreira, através de estatuto próprio. § 2º Os integrantes das carreiras do quadro de pessoal do Instituto Geral de Perícias terão regime de trabalho de tempo integral e dedicação exclusiva. § 3º Lei complementar organizará o Instituto Geral de Perícias. CAPÍTULO II DA POLÍTICA PENITENCIÁRIA Artigo 137. A política penitenciária do Estado, cujo objetivo é a reeducação, a reintegração social e a ressocialização dos presos terá como prioridade, inciso I, a regionalização e a municipalização dos estabelecimentos penitenciários, inciso II, a manutenção de colônias penais, agrícolas e industriais, inciso III, a escolarização e profissionalização dos presos. § 1º Para implementação do previsto no inciso III, poderão ser estabelecidos programas alternativos de educação e trabalho, remunerado em atividade industrial, agrícola e artesanal, através de convênios com entidades públicas ou privadas. § 2º Na medida de suas possibilidades, o preso ressarcirá ao Estado as despesas decorrentes da execução da pena e da medida de segurança. Artigo 138. A direção dos estabelecimentos penais cabe aos integrantes do quadro dos servidores penitenciários. § 2º Parágrafo único. A lei complementar que dispuser sobre o respectivo quadro especial definirá as demais atribuições. Artigo 139. Todo estabelecimento prisional destinado a mulheres terá em local anexo e independente creche atendida por pessoal especializado para menores de 6 anos de idade. CAPÍTULO 3. DO INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS Artigo 139-A Ao Instituto Geral de Perícias incumbem as perícias médico-legais e criminalísticas, os serviços de identificação e o desenvolvimento de estudos e pesquisas em sua área de atuação. § 1º O Instituto Geral de Perícias, dirigido por perito, com notório conhecimento científico e experiência funcional, de livre escolha, nomeação e exoneração, pelo governador do Estado, tem seu pessoal organizado em carreira, através de estatuto próprio. § 2º Os integrantes das carreiras do quadro de pessoal do Instituto Geral de Perícias terão regime de trabalho de tempo integral. § 3º Lei complementar organizará o Instituto Geral de Perícias. TÍTULO 5. Das Finanças, da Tributação e do Orçamento, capítulo I, do Sistema Tributário, seção I, Disposições Gerais. Artigo 140. O Sistema Tributário, no Estado, é regido pelo disposto na Constituição Federal, nesta Constituição, em leis complementares e ordinárias e nas leis orgânicas municipais. § 1º O sistema tributário a que se refere o CAPT compreende os seguintes tributos. § 1º Impostos, inciso II, taxas em razão do exercício do poder de polícia, ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. § 2º Inciso III, contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. § 2º O Poder Executivo Estadual fará publicar, no máximo a cada dois anos, regulamentação tributária consolidada. Artigo 141. A concessão de amnistia, remissão, isenção, benefícios e incentivos fiscais, bem como de dilastação de prazos de pagamento de tributo, só será feita mediante autorização legislativa. § 2º Parágrafo único. As isenções, os benefícios e incentivos fiscais, objeto de convênios celebrados entre o Estado e as demais unidades da Federação, serão estabelecidos por prazo certo e sob condições determinadas, que somente terão eficácia após ratificação pela Assembleia Legislativa. Artigo 142. São inaplicáveis quaisquer disposições legais, excludentes ou limitativas, do direito de fiscalizar pessoas ou entidades vinculadas, direta ou indiretamente, ao fato gerador dos tributos estaduais. § 1º O Estado poderá firmar convênios com os municípios incumbindo estes de prestar informações e coligir dados, em especial os relacionados com o trânsito de mercadorias ou produtos, com vista a resguardar o efetivo ingresso de tributos estaduais, nos quais tenham participação, assim como o Estado deverá informar os dados das operações com cartões de crédito e outros, § 2º as municipalidades, para fins de fiscalização e de recolhimento do imposto sobre serviços de qualquer natureza, como disposto no Código Tributário Nacional. § 2º O fornecimento das informações disponíveis para os municípios ocorrerá de forma continuada, por meio eletrônico, contendo rol de todas as operações com cartões de crédito, de débito e outros ocorridas em seus respectivos territórios, por administradora de cartões, na forma do convênio. Art. 143. O Estado repassará a totalidade dos recursos de origem tributária pertencentes aos municípios, até o décimo dia do mês subsequente ao da arrecadação. Art. 143. O não cumprimento do prazo fixado neste artigo implica a atualização monetária dos valores não repassados. Art. 144. A receita proveniente de multas por infração de trânsito nas vias públicas municipais será do município, onde estas se verificarem sendo repassadas no mês subsequente ao da efetiva arrecadação. Art. 145. Compete ao Estado instituir Art. 145. I. Imposto sobre Art. 145. A. Transmissão causa-mortes Art. 145. A. Doação de quaisquer bens ou direitos Art. 145. B. Operações relativas à circulação de mercadorias Art. 145. E sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal Art. 145. E de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior Art. 145. A. Línea c. Propriedade de veículos automotores Art. 145. Inciso 2. Adicional de até 5% do que for pago à União Por pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no território do Estado a título do imposto Previsto no art. 153, inciso 3 da Constituição Federal Incidente sobre lucros, ganhos, rendimentos de capital Art. 153, inciso 3 da Constituição Federal Parágrafo 1º. Relativamente ao imposto de que trata o inciso 1, alínea a, é competente o Estado para exigir o tributo, sobre os bens imóveis e respectivos direitos, quando situados em seu território, e sobre os bens imóveis, títulos e créditos, quando neste Estado se processar o inventário ou arrolamento, ou nele o doador tiver domicílio. § 2º. O imposto de que trata o inciso 1, alínea a, Inciso 1. Será progressivo, conforme dispuser a lei. Inciso 2. Não incidirá sobre pequenos quinhões ou pequenos lotes transmitidos a herdeiros e a beneficiários de poucos recursos econômicos, conforme definido em lei. § 3º. O imposto previsto no inciso 1, alínea b, atenderá o seguinte. Inciso 1. Será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços, com o montante cobrado nas anteriores por este ou outro Estado, pelo Distrito Federal ou pela União, nos territórios federais. Inciso 2. A isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário da legislação. A línea a não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes. A línea b acarretará a anulação do crédito, relativo às operações anteriores. § 4º. O imposto de que trata o inciso 1, alínea b, será seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços, preferencialmente com base nas cestas de consumo familiar, conforme dispuser a lei, que também fixará as alíquotas, respeitando o disposto na Constituição Federal. § 5º. As alíquotas aplicáveis às operações e prestações interestaduais e de exportação serão as fixadas em resolução do Senado Federal, conforme previsto na Constituição Federal. § 6º. Salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do disposto na Constituição Federal e legislação cumprimentar, as alíquotas internas nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços não poderão ser inferiores às previstas para as operações interestaduais. § 7º. O imposto de que trata o inciso 1, alínea b, inciso 1, incidirá também, alínea a, sobre a entrada de mercadoria importada do exterior, ainda quando se tratar de bem destinado a consumo ou a ativo fixo do estabelecimento, assim como sobre serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado, se aqui estiver situado o estabelecimento destinatário da mercadoria ou do serviço. § 8º. A, sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios. Inciso 2. Não incidirá, alínea a, sobre operações que destinem ao exterior produtos industrializados, excluídos ou semi-elaborados. A, sobre operações que destinem a outros Estados, petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis, líquidos e gasosos, dele derivados e energia elétrica. A, sobre o ouro nas hipóteses definidas no art. 153, § 5 da Constituição Federal. A, sobre operações realizadas por microempresas e microprodutores rurais, assim definidas em lei, e sobre serviços de radiofusão. A, sobre o fornecimento de materiais de origem mineral em estado bruto, destinados a obras públicas realizadas pelo Estado. Inciso 3. Não compreenderá, em sua base de cálculo, o montante do imposto sobre produtos industrializados, quando a operação realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização, configure fato gerador dos dois impostos. § 8º O imposto previsto no inciso I, c, deverá ser progressivo em função do valor e de outras características dos veículos automotores, conforme disciplinado na lei. CAPÍTULO II DAS FINANÇAS PÚBLICAS SEÇÃO I DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 146. Lei complementar disporá sobre as finanças públicas estaduais, observados os princípios estabelecidos na Constituição Federal e em lei complementar federal. Art. 147. As disponibilidades de caixa do Estado, dos municípios e das entidades da administração indireta serão depositadas em instituições financeiras oficiais do Estado, ressalvados os casos previstos em lei. Art. 148. Será assegurado ao Estado, sempre que ocorrer suprimento de recursos a terceiros, por força de convênios, ou controle de sua aplicação nas finalidades a que se destinam. Art. 148-A As receitas recebidas da União, pelo Estado, decorrentes da participação no resultado ou da compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural, de que trata o § 1º do art. 20 da Constituição Federal, constituirão um fundo estadual, para o desenvolvimento social, na forma da lei. Parágrafo único. O Estado aplicará os recursos do fundo de que trata este artigo, no montante de 75% na área da educação pública, com prioridade para a educação básica, e 25% na área da saúde. Seção II Do Orçamento Art. 149. A receita e a despesa públicas obedecerão as seguintes leis de iniciativa do Poder Executivo, I, do Plano Plurianual, II, de Diretrizes Orçamentárias, III, dos Orçamentos Anuais. § 1º A lei que aprovar o Plano Plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas, quantificados, física e financeiramente, por programas da administração direta e indireta, de suas fundações, das empresas públicas e das empresas em que o Estado detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto. § 2º O Plano Plurianual será elaborado em consonância com o Plano Global de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado, podendo ser revisto quando necessário. § 3º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública estadual, contidas no Plano Plurianual para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração dos orçamentos anuais, disporá sob as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política tarifária das empresas da administração indireta e de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, sendo que, no primeiro ano do mandato do Governador, as metas e as prioridades para o exercício subsequente integrarão o projeto de lei do Plano Plurianual, como anexo. § 4º Os orçamentos anuais de execução obrigatória, compatibilizados com o Plano Plurianual, elaborados com participação popular na fórmula da lei, em conformidade com a lei de diretrizes orçamentárias, serão os seguintes. I – o orçamento geral da administração direta, compreendendo as receitas e despesas dos poderes do Estado, seus órgãos e fundos. II – os orçamentos das autarquias estaduais. I – os orçamentos das fundações mantidas pelo Estado. § 5º O orçamento geral da administração direta será acompanhado I – dos orçamentos das despesas públicas e de outras empresas em que o Estado direta ou indiretamente detenha a maioria do capital com direito a voto. II – da consolidação dos orçamentos dos entes que desenvolvem ações voltadas à Seguridade Social. III – da consolidação geral dos orçamentos previstos no inciso I, II e III do parágrafo IV – da consolidação geral dos orçamentos das empresas a que se refere o inciso I deste parágrafo. V – do demonstrativo do efeito sobre as receitas e despesas decorrente de isenções, arnistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária, tarifária e creditícia. VI – do demonstrativo de todas as despesas realizadas mensalmente no primeiro semestre do exercício da elaboração da proposta orçamentária. VI – as leis orçamentárias incluirão, obrigatoriamente, na previsão da receita e de sua aplicação todos os recursos de transferências, inclusive os oriundos de convênios com outras esferas de governo e os destinados a fundos especiais. VI – as despesas com publicidade de quaisquer órgãos ou entidades de administração indireta deverão ser objeto de dotação orçamentária específica, com denominação, publicidade de cada órgão, fundo, empresa ou subdivisão administrativa dos poderes, a qual não pode ser complementada ou suplementada, se não através de lei específica. § 8º Os orçamentos anuais e a lei de diretrizes orçamentárias, compatibilizados com o plano plurianual, deverão ser regionalizados e terão, entre suas finalidades, a de reduzir desigualdades sociais e regionais. § 9º A lei orçamentária não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, excluindo-se da proibição. I – a autorização para abertura de créditos suplementares. II – a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita nos termos da lei. III – a formação de aplicação do superávit ou o modo de cobrir o déficit. § 10º A consolidação a que se refere o inciso II do § 5º compreenderá as receitas e despesas relativas à saúde, à previdência e à assistência social, incluídas as oriundas das transferências e será elaborada, com base nos programas de trabalho dos órgãos incumbidos de tais serviços integrantes da administração direta e indireta. § 11º Na impossibilidade ou inconveniência da execução integral dos orçamentos previstos no § 4º O Poder Executivo enviará, até 31 de outubro de cada ano, projeto de lei à Assembleia Legislativa, que será apreciado de acordo com o disposto no art. 62, solicitando autorização para cancelamento das respectivas dotações, contendo justificativa das razões de natureza técnica, econômica, financeira, operacional ou jurídica, que impossibilitem a execução. § 12º No caso de existência de eventuais saldos de dotações orçamentárias não executadas até o final do exercício, o Poder Executivo apresentará, juntamente com a mensagem prevista no inc. 9 do art. 82, relatório por função e grupo de despesa, acompanhado de justificativa com as razões que impossibilitaram a sua execução. Art. 150. O Poder Executivo publicará, até o trigésimo dia após o encerramento de cada mês, relatório resumido da execução orçamentária, bem como apresentará ao Poder Legislativo trimestralmente o comportamento das finanças públicas e da evolução da dívida pública, devendo constar do demonstrativo correspondente aos trimestres civis do ano. I – as receitas, despesas e a evolução da dívida pública da administração direta e indireta, constantes do seu orçamento em seus valores mensais. II – os valores realizados desde o início do exercício até o último mês do trimestre objeto da análise financeira. III – a comparação mensal dos valores do inciso anterior com os correspondentes previstos no orçamento já atualizado, por suas alterações. IV – as previsões atualizadas de seus valores até o final do exercício financeiro. Parágrafo único. O Governo Estadual e as instituições integrantes da administração direta e indireta encaminharão à Assembleia Legislativa bimestralmente demonstrativo pormenorizado de seu fluxo de caixa. Art. 151. A lei disciplinará o acompanhamento físico-financeiro do plano plurianual e dos orçamentos anuais. Art. 152. O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, os orçamentos anuais e os créditos adicionais constarão de projetos de lei encaminhados ao Poder Legislativo. § 1º Caberá a uma Comissão Permanente de Deputados I – examinar os projetos referidos neste artigo e as contas apresentadas anualmente pelo Governador do Estado, emitindo parecer. II – examinar os planos e programas estaduais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição, emitindo parecer e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais Comissões da Assembleia Legislativa criadas de acordo com esta Constituição. § 2º As emendas serão apresentadas na Comissão, que sobre elas emitirá parecer e apreciadas na forma regimental pelo Plenário. § 3º As emendas aos projetos de lei orçamentárias anuais ou aos projetos que as modifiquem somente poderão ser aprovadas quando, I, sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. § 2º Indiquem os recursos necessários admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídos os que incidam sobre a dotação para pessoal e seus encargos, b serviços da dívida, c transferências tributárias constitucionais do Estado para os Municípios, d dotações para investimentos de interesse regional aprovadas em consulta direta à população na forma da lei. § 3º Sejam relacionadas com a a correção de erros ou omissões, b os dispositivos do texto do projeto de lei. § 4º As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não serão aprovadas quando incompatíveis com o Plano Plurianual. § 5º O Governador do Estado poderá enviar mensagem à Assembleia Legislativa para propor modificações nos projetos a que se refere este artigo, enquanto não iniciada a votação, na comissão permanente, da parte cuja autoração se propõe. § 6º Durante o período de pauta regimental poderão ser apresentadas emendas populares aos projetos de lei do Plano Plurianual de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual, desde que firmadas por, no mínimo, 500 eleitores ou encaminhadas por duas entidades representativas da sociedade. § 7º O Poder Legislativo dará conhecimento a toda instituição e pessoa interessada dos projetos de lei do Plano Plurianual de Diretrizes Orçamentárias e dos Orçamentos Anuais, franqueando-os ao público no mínimo trinta dias antes de submetê-los à apreciação do plenário. § 8º Os projetos de lei do Plano Plurianual de Diretrizes Orçamentárias e dos Orçamentos Anuais serão enviados ao Poder Legislativo pelo Governador do Estado, nos seguintes prazos. § 1º O projeto de lei do Plano Plurianual até 1º de agosto do primeiro ano do mandato do Governador. § 2º O projeto de lei de diretrizes orçamentárias anualmente até 15 de maio. § 3º Os projetos de lei dos orçamentos anuais até 15 de setembro de cada ano. § 9º Os projetos de lei de que trata o parágrafo anterior deverão ser encaminhados para sanção nos seguintes prazos. § 1º O projeto de lei do Plano Plurianual até 1º de outubro do primeiro ano do mandato do Governador e o projeto de lei de diretrizes orçamentárias até 15 de julho de cada ano. § 2º Os projetos de lei dos orçamentos anuais até 30 de novembro de cada ano. § 10º Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo no em que não contrariarem o disposto nesta seção às demais normas relativas ao processo legislativo. § 11º Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, conforme no caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. Art. 153. Na oportunidade da apreciação e votação dos orçamentos a que se refere o artigo anterior, o Poder Executivo porá à disposição do Poder Legislativo todas as informações sobre a situação do endividamento do Estado, discriminadas para cada empréstimo existente e acompanhadas das agregações e consolidações pertinentes. Art. 154. São vedados, inciso I, o início de de programas ou projetos não incluídos nas leis orçamentárias anuais. Inciso II. A realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Inciso III. A realização de operações de crédito, salvo por antecipação de receita que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas com finalidade precisa, aprovadas pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Inciso IV. A vinculação de receita de impostos a órgãos, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos, a destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino e da pesquisa científica e tecnológica, bem como a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita previstas na Constituição Federal. Inciso IV. A abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Inciso VI. A transposição ou remanejamento ou a transferência de recursos de uma dotação para outra ou de um órgão para outro sem prévia autorização legislativa. Inciso VII. A concessão ou utilização de créditos ilimitados. Inciso VIII. A utilização sem autorização legislativa específica dos recursos do orçamento previsto no inciso I do § 4º do art. 149, para suprir necessidade ou cobrir déficit operacional de empresas e fundos. Inciso IX. A instituição de fundos especiais de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa. Inciso X. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alteração da estrutura de carreiras, bem como a admissão de pessoal a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, salvo a se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, a se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, resolvadas às empresas públicas e às sociedades de economia mista. Inciso XI. A subvenções ou auxílios do poder público às entidades de previdência privada, com fins lucrativos. § 1º. Nenhum investimento, cuja execução, ultrapasse um exercício financeiro, poderá ser iniciado, sem prévia inclusão, no plano plurianual ou sem lei que autorize a inclusão sob pena de crime de responsabilidade. § 2º. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, hipóteses em que poderão ser reabertos nos limites de seus saldos, mediante a indicação de recursos financeiros, provenientes do orçamento subsequente ao qual serão incorporados. § 3º. A abertura de créditos extraordinários somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de calamidade pública, devendo ser convertida em lei no prazo de 30 dias. § 4º. Na hipótese do parágrafo anterior, o Estado prestará socorro material e financeiro ao município atingido, se ele for solicitado. § 5º. É permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos a que se refere ao artigo 145, para prestação de garantias e contra-garantias à União, para pagamento de débitos para com ela, mediante autorização legislativa prévia e específica. Artigo 155. No plano plurianual e no orçamento anual, as dotações relativas a investimentos, subvenções e auxílios destinados a municípios ou regiões terão por finalidade reduzir as desigualdades regionais e serão definidas com base em critérios demográficos, territoriais, econômicos e sociais, nos termos da lei. Artigo 156. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público e à Defensoria Pública do Estado, incluindo os créditos suplementares e especiais, se eles vão entregues até o dia 20 de cada mês. Artigo 157. Na organização de sua economia, em cumprimento ao que estabelece a Constituição Federal, o Estado zelará pelos seguintes princípios. Artigo 157. Promoção do bem-estar do homem com o fim essencial da produção e do desenvolvimento econômico. Artigo 158. Valorização econômica e social do trabalho e do trabalhador, associada a uma política de expansão das oportunidades de emprego e de humanização do processo social de produção, com a defesa dos interesses do povo. III. Democratização do acesso à propriedade dos meios de produção. IV. Integração das economias latino-americanas. V. Convivência da livre concorrência com a economia estatal. VI. Planificação do desenvolvimento, determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. I. Integração e descentralização das ações públicas setoriais. I. Proteção da natureza e ordenação territorial. I. Integração dos Estados da região sul em programas conjuntos. X. Resguardo das áreas de usufruto, perpétuo dos índios e das que lhes pertence a justo título. I. Condenação dos atos de exploração do homem pelo homem e de exploração predatória da natureza, considerando-se juridicamente ilícito e moralmente indefensável qualquer ganho individual ou social, ao ferido com base neles. XII. Promoção da segurança alimentar e nutricional. Art. 158. A intervenção do Estado no domínio econômico, dar-se-á por meios previstos em lei, para orientar e estimular a produção, corrigir distorções da atividade econômica e prevenir abusos do poder econômico. Parágrafo único. No caso de paralisação da produção, por decisão patronal, pode o Estado, tendo em vista o direito da população ao serviço ou produto, intervir em determinada indústria ou atividade, respeitada a legislação federal e os direitos dos trabalhadores. Art. 159. Na organização de sua ordem econômica, o Estado combaterá ingressar o local. I. A miséria. II. O analfabetismo. III. O desemprego. IV. A usura. V. A propriedade improdutiva. VI. A marginalização do indivíduo. VII. O êxodo rural. VIII. A economia predatória. VIII. Todas as formas de degradação da condição humana. VIII. A fome. Art. 160. A lei instituirá incentivos ao investimento e à fixação de atividades econômicas no território do Estado, objetivando desenvolver-lhes as potencialidades observadas às peculiaridades estaduais. Parágrafo único. Os incentivos serão concedidos preferencialmente I – as formas associativas e cooperativas. II – as pequenas e micro-unidades econômicas. III – as empresas que, em seus estatutos, estabeleçam a participação dos trabalhadores nos lucros dos empregados, mediante eleição direta por estes, em sua gestão. Art. 161. O Estado, no que lhe couber, promoverá a pesquisa, o planejamento, o controle e o desenvolvimento da exploração racional dos recursos naturais, renováveis e não renováveis, em seu território. § 1º As determinações resultantes do planejamento previsto no caput são de execução compulsória por parte dos proprietários, das áreas onde se localizam os recursos naturais. § 2º Em caso de descumprimento do que estabelece o parágrafo anterior, o Estado adotará as providências cabíveis. Art. 162. Na formulação de sua política energética, o Estado dará prioridade. I – a conservação de energia e a geração de formas de energia não poluidora. § 2º A maximização de aproveitamento das reservas disponíveis. Inciso 3. A redução e controle da poluição ambiental. Inciso 4. Ao uso das pequenas quedas d'água, seja para geração de energia, seja para aproveitamento da água para fim domiciliar, agrícola ou industrial, com a desapropriação das áreas necessárias à implantação dos respectivos projetos. Inciso 5. A utilização de tecnologia alternativa. § 2º Parágrafo único. O Estado, na operação de qualquer obra destinada à produção de hidroeletricidade ou irrigação, não poderá iniciar a inundação da bacia de acumulação prevista, enquanto todos os atingidos não tiverem assegurado o reassentamento ou a indenização. Art. 163. Incumbe ao Estado a prestação de serviços públicos diretamente ou através de licitação, sob regime de concessão ou permissão, devendo garantir-lhes a qualidade. § 4º Será assegurado o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão e permissão, vedada a estipulação de quaisquer benefícios tarifários a uma classe ou coletividade de usuários, sem a correspondente e imediata readequação do valor das tarifas, resultante da repercussão financeira dos benefícios concedidos. Art. 164. O Estado manterá programas de prevenção e socorro nos casos de calamidade pública, em que a população tenha ameaçados os seus recursos, meios de abastecimento ou de sobrevivência. Parágrafo único. Lei complementar disporá, sobre o sistema estadual de defesa civil, a decretação e o reconhecimento do Estado de calamidade pública, bem como sobre a aplicação dos recursos destinados a atender às despesas extraordinárias decorrentes. Art. 165. O Estado revogará as doações a instituições particulares, se o donatário lhes der destinação diversa da ajustada em contrato ou, quando transcorridos cinco anos, não tiver dado cumprimento aos fins estabelecidos no ato de doação. Art. 166. A política de desenvolvimento estadual e regional, em consonância com os princípios de ordem econômica, tem por objetivo promover, inciso I, a melhoria da qualidade de vida da população com desenvolvimento social e econômico sustentável, inciso II, a distribuição equitativa da riqueza produzida com redução das desigualdades sociais e regionais, inciso III, a proteção da natureza e a ordenação territorial, mediante o controle da implantação dos empreendimentos públicos e privados, em cada região, e o estímulo à permanência do homem no campo. Inciso IV. A integração da organização, do planejamento e da execução das funções públicas de interesse comum de uma mesma região, nos termos dos artigos 16, 17 e 18 desta Constituição. Art. 167. A definição das diretrizes globais, regionais e setoriais da política de desenvolvimento de um artigo caberá a órgão específico, com representação paritária do Governo do Estado e da sociedade civil, através dos trabalhadores rurais e urbanos, servidores públicos e empresários, dentre outros, todos eleitos em suas entidades representativas. § 1º. As diretrizes previstas neste artigo serão implementadas mediante o Plano Estadual de Desenvolvimento, que será encaminhado pelo Governador à Assembleia Legislativa, juntamente com o Plano Plurianual, observando-se os mesmos prazos de aprovação. § 2º. O Plano Estadual de Desenvolvimento respeitará as peculiaridades locais e indicará as fontes dos recursos necessários à sua execução. § 3º. Lei complementar estabelecerá mecanismos de compensação financeira para os municípios que sofrerem limitações, com perda na arrecadação, decorrentes do Plano Planejamento Regional. Art. 168. O sistema de planejamento será integrado pelo órgão previsto no artigo anterior e disporado em mecanismos que assegurem ao cidadão o acesso às informações sobre qualidade de vida, meio ambiente, condições de serviços e atividades econômicas e sociais, bem como a participação popular no processo decisório. § 1º. O Estado manterá sistema estadual de geografia, cartografia e estatística socioeconômica. Art. 168. Os investimentos do Estado atenderão, em caráter prioritário, as necessidades básicas da população e estarão obrigatoriamente compatibilizados com o Plano Estadual de Desenvolvimento. Parágrafo único. Quando destinados às áreas urbanas ou de expansão urbana, os investimentos de que trata este artigo, bem como os auxílios ou o apoio do sistema financeiro estadual, estarão ainda compatibilizados com os planos diretores ou com as diretrizes de uso e ocupação do solo dos respectivos municípios. Art. 170. O Estado auxiliará a elaboração de planos diretores e de desenvolvimento municipal, bem como a implantação das diretrizes, projetos e obras por eles definidos, mediante 1. Assistência técnica de seus órgãos específicos. 2. Financiamento para a elaboração e implantação dos planos através de instituições de crédito do Estado. Art. 171. Fica instituído o Sistema Estadual de Recursos Hídricos, integrado ao Sistema Nacional de Gerenciamento desses recursos, adotando as bacias hidrográficas como unidades básicas de planejamento e gestão, observados os aspectos de uso e ocupação do solo, com vista a promover, I, a melhoria de qualidade dos recursos hídricos do Estado, II, o regular abastecimento de água às populações urbanas e rurais, às indústrias e aos estabelecimentos agrícolas. § 1º O sistema de que trata este artigo compreende critérios de outorga de uso, o respectivo do acompanhamento, fiscalização e tarifação, de modo a proteger e controlar as águas superficiais e subterrâneas fluentes emergentes em depósito, assim como racionalizar e compatibilizar os usos, inclusive quanto à construção de reservatórios, barragens e usinas hidrelétricas. § 2º No aproveitamento das águas superficiais e subterrâneas, será considerado de absoluta prioridade o abastecimento das populações. § 3º Os recursos arrecadados pela utilização da água deverão ser destinados a obras e a gestão dos recursos hídricos na própria bacia, garantindo sua conservação e a dos recursos ambientais, com prioridade para as ações preventivas. Art. 172. A política e as diretrizes do setor pesqueiro do Estado serão disciplinadas por órgão específico, que terá participação de representantes dos trabalhadores, das entidades e cooperativas afins, tendo seu funcionamento disciplinado em lhe incumplementar. § 1º Ao órgão mencionado no caput, caberá a concessão de autorização para exploração de recursos pesqueiros nas bacias hidrográficas e áreas de estuários do Estado. § 2º As autorizações compatibilizar-se-ão com os recursos pesqueiros das bacias e áreas consideradas. CAPÍTULO 3 Da Habitação Art. 173. A lei estabelecerá a política estadual de habitação, a qual deverá prever a articulação e integração das ações do poder público e a participação das comunidades organizadas, bem como os instrumentos institucionais e financeiros, para sua execução. § 1º A distribuição de recursos públicos priorizará o atendimento das necessidades sociais nos termos da política estadual de habitação e será prevista no plano plurianual do Estado e nos orçamentos estadual e municipais, os quais destinarão recursos específicos para programas de habitação de interesse social. § 2º Do montante de investimentos do Estado em programas habitacionais, pelo menos 70% serão destinados para suprir a deficiência de moradia de famílias de baixa renda, entendidas estas como as que oferem renda igual ou inferior a cinco vezes o salário mínimo. Art. 174. O Estado e os municípios estabelecerão programas destinados a facilitar o acesso da população à habitação, como condição essencial à qualidade de vida e ao desenvolvimento. § 1º Os programas de interesse social serão promovidos e executados com a colaboração da sociedade e objetivarão prioritariamente § 1º A regularização fundiária § 2º A dotação de infraestrutura básica e de equipamentos sociais § 3º A implantação de empreendimentos habitacionais § 2º A lei estabelecerá os equipamentos mínimos necessários à implantação de conjuntos habitacionais de interesse social. Art. 175. O Estado, a fim de facilitar o acesso à habitação, apoiará a construção de moradias populares realizadas pelos próprios interessados, por cooperativas habitacionais e através de outras modalidades alternativas. Parágrafo único. O Estado apoiará o desenvolvimento de pesquisas de materiais e sistema de construção alternativos e de padronização de componentes visando a garantir a qualidade e o barateamento da construção. Art. 176. Os municípios definirão o planejamento e a ordenação de usos, atividades e funções de interesse local, visando-a, inciso 1, melhorar a qualidade de vida das cidades. Inciso 2. Promover a definição e a realização da função social da propriedade urbana. Inciso 3. Promover a ordenação territorial, integrando as diversas atividades e funções urbanas. Inciso 4. Prevenir e corrigir as distorções do crescimento urbano. Inciso 5. Promover a recuperação dos bolsões de favelamento, sua integração e articulação com a malha urbana. Inciso 6. Integrar as atividades urbanas e rurais. Inciso 7. Distribuir os benefícios e encargos do processo de desenvolvimento das cidades, inibindo a especulação imobiliária, os vazios urbanos e a excessiva concentração urbana. Inciso 8. Impedir as agressões ao meio ambiente, estimulando ações preventivas e corretivas. Inciso 9. Promover a integração, racionalização e otimização da infraestrutura urbana básica, priorizando os aglomerados de maior densidade populacional e as populações de menor renda. Inciso 10. Preservar os sítios, as edificações e os monumentos de valor histórico, artístico e cultural. Inciso 11. Promover o desenvolvimento econômico local. Inciso 12. Preservar as zonas de proteção de aeródromos, incluindo-as no planejamento e ordenação referidos no caput. Inciso 13. Promover, em conjunto com o órgão a que se refere o artigo 235 desta Constituição, a inclusão social, inclusive a disponibilização de acesso gratuito e livre à internet. Artigo 177. Os planos diretores obrigatórios para cidades com população de mais de 20 mil habitantes e para todos os municípios integrantes da região metropolitana e das aglomerações urbanas, além de contemplar os aspectos de interesse local, de respeitar a vocação ecológica, o meio ambiente e o patrimônio cultural, serão compatibilizados com as diretrizes do planejamento do desenvolvimento regional. Parágrafo 1º. Os demais municípios deverão elaborar diretrizes gerais de ocupação do território que garantam, através da lei, as funções sociais da cidade e da propriedade, nestas incluídas a vocação ecológica, o meio ambiente e o patrimônio cultural. Parágrafo 2º. A ampliação de áreas urbanas ou de expansão urbana deverá ser acompanhada do respectivo zoneamento de usos e regime urbanístico. Parágrafo 3º. Lei estadual instituirá os critérios e requisitos mínimos para definição e delimitação de áreas urbanas e de expansão urbana, bem como as diretrizes e normas gerais de parcelamento do solo para fins urbanos. Parágrafo 4º. Todo parcelamento do solo para fins urbanos deverá estar inserido em área urbana ou de expansão urbana definida em lei municipal. Parágrafo 5º. Os municípios assegurarão a participação das entidades comunitárias legalmente constituídas na definição do plano diretor e das diretrizes gerais de ocupação do território, bem como na elaboração e implementação dos planos, programas e projetos que lhes sejam concernentes. CAPÍTULO V DOS TRANSPORTES Art. 178. O Estado estabelecerá política de transporte público intermunicipal de passageiros para a organização, o planejamento e a execução desse serviço ressalvado à competência federal. Parágrafo único. A política de transporte público intermunicipal de passageiros deverá estar compatibilizada com os objetivos das políticas de desenvolvimento estadual, regional e urbano e visará, inciso 1. Asegurar o acesso da população aos locais de emprego e consumo de educação e saúde e de lazer e cultura, bem como outros fins econômicos e sociais essenciais. Art. 179. A lei instituirá o sistema estadual de transporte público intermunicipal de passageiros, que será integrado, além das linhas intermunicipais, pelas estações rodoviárias e pelas linhas de integração que operam entre um e outro município da região metropolitana e das aglomerações urbanas. Parágrafo único. A lei, de que trata este artigo, disporá obrigatoriamente sobre I o regime das empresas concessionárias ou permissionárias dos serviços de transporte, o caráter especial de seus contratos e de sua prorrogação, bem como sobre as condições de caducidade, fiscalização e rescisão de concessão ou permissão. II. Direito dos usuários. III. As diretrizes para a política tarifária. IV. Os níveis mínimos qualitativos e quantitativos dos serviços prestados. V. As competências específicas e a forma de gestão dos órgãos de gerenciamento do sistema. VI. Os instrumentos de implementação e as formas de participação comunitária. CAPÍTULO VI CAPÍTULO VI DA POLÍTICA AGRÍCOLA E FUNDIÁRIA Art. 180. O Estado, com vista à promoção da justiça social, colaborará na execução do Plano Nacional de Reforma Agrária e promoverá a distribuição da propriedade rural em seu território. Parágrafo único. Em cumprimento ao disposto neste artigo, o Estado intervirá na forma de utilização da terra e dos recursos hídricos, para assegurar-lhes o uso racional, e para prevenir e corrigir seu uso antissocial, e eliminar as distorções do regime de latifúndio. Art. 181. Na consecução dos objetivos previstos no artigo anterior, o Estado facilitará o acesso do homem à terra, através de tributação especial e por meio de planos de colonização, de assentamento e reaclutinações fundiárias, de aldeamento de camponeses ou instalação de granjas cooperativas, observada a legislação federal, utilizando para tal fim as terras. Art. 1. De volutas do Estado. Art. 2. Há vidas por compra e venda. Art. 3. De propriedade do Estado, sem destinação legal específica. Art. 4. Há vidas através de reversão de posse, quando indevidamente ocupadas ou exploradas por terceiros a qualquer título. § 1º As terras referidas neste artigo, ou parte delas, quando não apropriadas ao uso agrícola, serão destinadas à instalação de parques de preservação. § 2º A concessão de uso e o título definitivo, este conferido após dez anos de permanência ininterrupta no trabalho da terra, serão outorgados ao homem, à mulher ou a ambos, independentemente do Estado civil, ou aos legítimos sucessores ocupantes da terra, bem assim a mais de uma pessoa ou grupos organizados. Art. 182. O Estado priorizará as formas cooperativas e associativas de assentamento. § 1º São condições para ser assentado, dentre outras previstas em lei. I – vir o beneficiário a residir na terra. II – ser a exploração da terra direta, pessoal, familiar ou em associações. III – ser a terra intransferível, salvo por sucessão e indivisível. IV – serem mantidas reservas florestais e observadas as restrições de uso do solo, previstas em lei. § 2º Caso o ocupante não atenda a qualquer das condições estabelecidas, a posse retornará ao Estado. § 3º Os assentamentos serão realizados preferencialmente no município, região ou microregião de origem dos agricultores. § 4º Ao Estado é facultado instalar, organizar, orientar e administrar fazendas coletivas. § 4º Artigo 183 As instituições financeiras do Estado destinarão, no mínimo, 5% do valor de suas operações creditícias para financiar a aquisição de terra própria, na forma da lei, por pequenos agricultores. § 4º Artigo 184 Nos limites de sua competência, o Estado definirá sua política agrícola, em harmonia com o plano estadual de desenvolvimento. § 5º Artigo 185 § 1º São objetivos da política agrícola, inciso 1, o desenvolvimento da propriedade em todas as suas potencialidades, a partir da vocação e da capacidade de uso do solo, levada em conta à proteção ao meio ambiente. Inciso 2. A execução de programas de recuperação e conservação do solo, de reflorestamento, de irrigação, de aproveitamento de recursos hídricos e de outros recursos naturais. Inciso 3. A diversificação e rotação de culturas. Inciso 4. O fomento da produção agropecuária e de alimentos, de consumo interno, bem como organização do abastecimento alimentar. Inciso 5. Incentivo à agroindústria. Inciso 6. O incentivo ao cooperativismo, ao sindicalismo e ao associativismo. Inciso 7. A implantação de cinturões verdes nas periferias urbanas. Parágrafo 2. São instrumentos da política agrícola. Inciso 1. O ensino, a pesquisa, a extensão, a assistência técnica. Inciso 2. O crédito e a tributação. Inciso 3. O seguro agrícola. Inciso 4. Em caráter supletivo à União. A linha A. A política de preços e de custos de produção, a comercialização, a armazenagem e os estoques reguladores. A linha B. A classificação de produtos e subprodutos de origem vegetal e animal. Inciso 5. A eletrificação e a telefonia rurais. Artigo 185. As ações de política agrícola e de política fundiária serão compatibilizadas. § 1º. No planejamento e execução dessas políticas, que incluem as atividades agroindustriais, agropecuárias, pesqueiras e florestais, participarão nos limites e na forma da lei, os produtores e trabalhadores rurais, cooperativas agrícolas, entidades agroindustriais e outras vinculadas ao transporte, ao armazenamento, a eletrificação e telefonia rurais, e a comercialização da produção primária. § 2º. O Estado fará estoque de segurança que garanta à população alimentos da cesta básica. Artigo 186. O Estado manterá serviço de extensão rural, de assistência técnica e de pesquisa e tecnologia agropecuárias, dispensando cuidados especiais aos pequenos e médios produtores, bem como às suas associações e cooperativas. Artigo 187. O Estado e os municípios estimularão a criação de centrais de compras para abastecimento de microempresas, microprodutores rurais e empresas de pequeno porte, com vista à diminuição do preço final das mercadorias e produtos na venda ao consumidor. Parágrafo único. Para os efeitos do caput e das leis vigentes e subsequentes, os produtores rurais da agricultura familiar poderão participar de licitações públicas para a comercialização de seus produtos, com a inscrição estadual de produtor rural. Artigo 188. O fundo de terras, funterra, é instrumento do Estado para prover recursos para os assentamentos agrários e a concessão de crédito fundiário. Parágrafo único. Os recursos referidos no caput serão destinados com base no cadastro geral dos trabalhadores sem terra do Rio Grande do Sul, que será criado e regulado em lei. Artigo 189. A segurança social, pela qual o Estado é responsável, tem como base o primado do trabalho e, por objetivo, o bem-estar e a justiça social. Artigo 190. A segurança social é garantida por um conjunto de ações do Estado, dos municípios e da sociedade, destinadas a tornar efetivos os direitos ao trabalho, à educação, à alimentação, à cultura, ao desporto, ao lazer, à saúde, à habitação e à assistência social. Parágrafo 1º. Será estimulada e valorizada a participação da população através de organizações representativas na integração e controle da execução das ações mencionadas neste artigo? Parágrafo 2º. Os projetos de cunho comunitário terão preferência nos financiamentos públicos e nos incentivos fiscais, além de outros. Artigo 191. O Estado prestará assistência social, visando, entre outros, aos seguintes objetivos. Artigo 191. Proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Artigo 202. Amparo aos carentes e desassistidos. Artigo 203. Promoção da integração no mercado de trabalho. Inciso 4. Habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e promoção de sua integração na vida social e comunitária. Artigo 192. A lei definirá a participação do Estado nos programas federais relativos a emprego, segurança e acidentes do trabalho. Reabilitação profissional e integração de deficientes no mercado de trabalho e outros que assegurem o exercício dos direitos laborais previstos pela Constituição Federal. Artigo 193. O órgão colegiado estadual encarregado da política de entorpecentes com estrutura da composição e dotação orçamentária definidas em lei terá a atribuição primordial de formular as diretrizes dessa política no âmbito do Estado, objetivando a educação preventiva contra o uso de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica, e a assistência e recuperação dos dependentes. Artigo 194. O Estado garantirá delegacias especializadas e albergues para as mulheres vítimas de violência, e prestará apoio às entidades particulares que desenvolvam ações sociais de atendimento à mulher. Artigo 195. O Estado implementará política especial de proteção e atendimento aos deficientes, visando a integrá-los socialmente. § 1º. A lei disporá sobre a garantia de crédito especial por instituições financeiras estaduais, as pessoas portadoras de deficiência e as entidades que trabalhem na promoção de deficientes. § 2º. Os logradouros e edifícios públicos serão adaptados para permitir o livre acesso aos deficientes físicos. CAPÍTULO II DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO DISPORTO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DA COMUNICAÇÃO SOCIAL E DO TURISMO CAPÍTULO II SEÇÃO I DA EDUCAÇÃO Artigo 196. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, baseada na justiça social, na democracia e no respeito aos direitos humanos, ao meio ambiente e aos valores culturais, visa ao desenvolvimento do educando-o como pessoa e a sua qualificação para o trabalho e o exercício da cidadania. Artigo 197. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. CAPÍTULO II I Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. CAPÍTULO II Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. CAPÍTULO III Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. CAPÍTULO IV Gratuidade do ensino público nos estabelecimentos oficiais. CAPÍTULO V Valorização dos profissionais do ensino. CAPÍTULO VI Gestão democrática do ensino público. CAPÍTULO VII Garantia de padrão de qualidade. Artigo 198. O Estado complementará o ensino público com programas permanentes e gratuitos de material didático, transporte, alimentação, assistência à saúde e de atividades culturais e esportivas. § 1º Os programas de que trata este artigo serão mantidos nas escolas com recursos financeiros específicos que não os destinados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, e serão desenvolvidos com recursos humanos dos respectivos órgãos da Administração Pública Estadual. § 2º O Estado, através de órgão competente, implantará programas específicos de manutenção das casas de estudantes autônomas, que não possuam vínculo orgânico com alguma instituição. Artigo 199. É dever do Estado, I, garantir o ensino fundamental, público, obrigatório e gratuito, inclusive para os que não tiveram acesso a ele na idade própria. § 2º Promover a progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. § 3º Manter obrigatoriamente em cada município respeitadas suas necessidades e peculiaridades, número mínimo de... A. 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 pré-escolar c. Escolas de ensino médio 4. Oferecer ensino noturno regular adequado às condições de educando 5. Manter cursos profissionalizantes abertos à comunidade em geral 6. Prover meios para que progressivamente seja oferecido horário integral ao os alunos do ensino fundamental. 7. Proporcionar atendimento educacional aos portadores de deficiência e aos superdotados. 8. Incentivar a publicação de obras e pesquisas no campo da educação. 9. Prover meios para oferta de cursos regulares no ensino superior público. Art. 20. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. § 1º O não oferecimento do ensino obrigatório e gratuito ou a sua oferta irregular pelo poder público importam responsabilidade da autoridade competente. § 2º Compete ao Estado, articulado com os municípios, recensear os educandos para o ensino fundamental, fazendo-lhes a chamada anualmente. § 3º Transcorrido dez dias úteis do pedido de vaga, incorrerá em responsabilidade administrativa, autoridade estadual ao municipal competente para que não garantir ou interessado devidamente habilitado ou acesso à escola fundamental. § 4º A comprovação do cumprimento do dever de frequência obrigatória dos alunos do ensino fundamental será feita por meio de instrumento apropriado regulado em lei. Art. 201. Os recursos públicos serão destinados a escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confeccionais ou filantrópicas, definidas em lei, que, inciso I, comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação. Inciso II. Asegure a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confeccional, ou ao poder público, no caso de encerramento de suas atividades. § 1º Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados à Bolsa Integral, de estudo para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que demonstrarem comprovadamente insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas ou cursos regulares na rede pública, na localidade da residência do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. § 2º A lei disciplinará os critérios e a forma de concessão dos recursos e de fiscalização pela comunidade das entidades mencionadas no caput, a fim de verificar o cumprimento dos requisitos dos incisos I e II. § 3º O Estado aplicará 0,5% da receita líquida de impostos próprios na manutenção e desenvolvimento do ensino superior público e através de crédito educativo e de bolsa de estudos integral ou parcial, no ensino superior comunitário, cabendo à lei complementar regular a alocação e fiscalização desse recurso. Art. 202. O Estado aplicará, no exercício financeiro, no mínimo 35% da receita resultante de impostos compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino público. § 1º A parcela de arrecadação de impostos transferida pelo Estado aos municípios não é considerada receita do Estado, para efeito do cálculo previsto neste artigo. § 3º É vedada às escolas públicas a cobrança de taxas ou contribuições a qualquer título. Art. 203. Anualmente, o Governo publicará relatório da execução financeira da despesa em educação, por fonte de recursos, discriminando os gastos mensais. § 1º Será fornecido ao Conselho Estadual de Educação, semestralmente, relatório da execução financeira da despesa em educação, discriminando os gastos mensais, em especial os aplicados na construção, reforma, manutenção ou conservação das escolas, as fontes e critérios de distribuição dos recursos e os estabelecimentos e instituições beneficiados. § 2º A autoridade competente será responsabilizada pelo não cumprimento do disposto neste artigo. Art. 204. O salário-educação ficará em conta especial de rendimentos, administrada diretamente pelo órgão responsável pela educação, e sendo aplicado de acordo com planos elaborados pela administração do sistema de ensino, e aprovados pelo Conselho Estadual de Educação. Art. 205. O Estado adotará o critério de proporcionalidade da destinação de recursos financeiros ao ensino municipal, levando em consideração, obrigatoriamente, inciso I, o percentual orçamentário municipal destinado à educação pré-escolar e ao ensino fundamental. Inciso II. O número de alunos da rede municipal de ensino. Inciso III. A política salarial do magistério. Inciso IV. A prioridade aos municípios que possuam menor arrecadação art. 206. O sistema estadual de ensino compreende Inciso I. As instituições de ensino mantidas pelo poder público estadual. Inciso II. As instituições de educação superior mantidas pelo poder público municipal. Inciso III. As instituições de ensino fundamental e de ensino médio, criadas e mantidas pela iniciativa privada e, quando não existir, sistema municipal de ensino. As instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada. Inciso IV. Os órgãos de educação estaduais. Parágrafo I. O Estado organizará seu sistema de ensino em regime de colaboração com sistemas municipais e federal. Parágrafo II. Na organização do sistema estadual de ensino, o Estado definirá, com os municípios, formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. Art. 207. O Conselho Estadual de Educação, órgão consultivo, normativo, fiscalizador e deliberativo do sistema estadual de ensino, terá autonomia administrativa e dotação orçamentária própria, com as demais atribuições, composição e funcionamento regulados por lei. Parágrafo II. O Conselho Estadual de Educação poderá delegar parte de suas atribuições aos Conselhos Municipais de Educação. Art. 208. A lei estabelecerá o Plano Estadual de Educação, de duração plurianual, em consonância com o Plano Nacional de Educação, visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino nos diversos níveis e à integração das ações desenvolvidas pelo poder público, que conduzam a Inciso I. Erradicação do analfabetismo. Inciso II. Universalização do atendimento escolar. Inciso III. Melhoria da qualidade de ensino. Inciso IV. Formação para o trabalho. Inciso V. Promoção humanística, científica e tecnológica. Art. 209. O Conselho Estadual de Educação assegurará ao Sistema Estadual de Ensino flexibilidade técnico-pedagógico-administrativa para o atendimento das peculiaridades socioculturais, econômicas ou outras específicas da comunidade. Art. 1º. O ensino religioso de matrícula facultativa constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas do ensino fundamental e médio. Art. 2º. Será estimulado o pluralismo de idiomas nas escolas, na medida em que atenda a uma demanda significativa de grupos interessados ou de origens étnicas diferentes. Art. 3º. O ensino da língua espanhola, de matrícula facultativa, constituirá disciplina obrigatória das escolas públicas de ensino fundamental e médio. Art. 2º. É assegurado o plano de carreira ao magistério público estadual, garantida a valorização da qualificação e da titulação do profissional do magistério, independentemente do nível escolar em que atue, inclusive mediante a fixação de piso salarial. Art. 1º. Parágrafo único. Na organização do sistema estadual de ensino, serão considerados profissionais do magistério público estadual os professores e os especialistas de educação. Art. 2º. O Estado promoverá, inciso I, política com vista à formação profissional nas áreas do ensino público estadual em que houver carência de professores, art. 2º. Inciso II, cursos de atualização e aperfeiçoamento aos seus professores e especialistas nas áreas em que estes atuarem e em que houver necessidade. Art. 3º. Inciso III, política especial para a formação em nível médio de professores das séries iniciais do ensino fundamental. Art. 1º. Para a implementação do disposto nos incisos I e II, o Estado poderá celebrar convênios com instituições. Art. 2º. O estágio relacionado com a formação mencionada no inciso III será remunerado na forma da lei. Art. 2º. É assegurado aos pais, professores, alunos e funcionários organizarem-se em todos os estabelecimentos de ensino, através de associações, grêmios ou outras formas. Art. 2º. Parágrafo único. Será responsabilizada a autoridade educacional que embaraçar ou impedir a organização ou funcionamento das entidades referidas neste artigo. Art. 2º. As escolas públicas estaduais contarão com conselhos escolares constituídos pela direção da escola e representantes dos segmentos da comunidade escolar na forma da lei. Art. 2º. Os estabelecimentos públicos de ensino estarão à disposição da comunidade, através de programações organizadas em comum. Art. 2º. O poder público garantirá educação especial às pessoas com deficiência, em qualquer idade, bem como às pessoas com altas habilidades, nas modalidades que lhes adequarem. Art. 2º. Parágrafo único. Art. 2º. É assegurada a implementação de programas governamentais para a formação, qualificação e ocupação dos sujeitos a que se refere o caput deste artigo. Art. 2º. O poder público complementará o atendimento educacional através de convênios com entidades mantenedoras de escolas que ofertem educação básica, na modalidade educação especial, com igualdade da oferta educacional especial, observado o disposto no artigo 213 da Constituição Federal. Art. 3º. O órgão encarregado do atendimento ao excepcional regulará e organizará o trabalho das oficinas protegidas para pessoas portadoras de deficiência, enquanto estas não estiverem integradas no mercado de trabalho. Art. 4º. O poder executivo fará constar, na lei orçamentária anual, os recursos financeiros para apoiar as entidades mantenedoras, na consecução dos objetivos a que se refere o parágrafo segundo deste artigo, art. 4º. Inclusive para cobertura de despesas de custeio parametrizadas pelo número de alunos matriculados. Art. 215. O poder público garantirá, com recursos específicos que não os destinados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, o atendimento em creches e pré-escolas às crianças de 0 a 6 anos. Art. 1º. Nas escolas públicas de ensino fundamental, dar-se-á obrigatoriamente atendimento ao pré-escolar. Art. 2º. A atividade de implantação, controle e supervisão de creches e pré-escolas fica a cargo dos órgãos responsáveis pela educação e saúde. Art. 216. Todo estabelecimento escolar a ser criado na zona urbana deverá ministrar ensino fundamental completo. Art. 1º. As escolas estaduais de ensino fundamental incompleto na zona urbana serão progressivamente transformadas em escolas fundamentais completas. Art. 2º. Na área rural, para cada grupo de escolas de ensino fundamental incompleto, haverá uma escola central de ensino fundamental completo que assegure o número de vagas suficiente para absorver os alunos da área. Art. 3º. O Estado, em cooperação com os municípios, desenvolverá programas de transporte escolar que assegurem os recursos financeiros indispensáveis para garantir o acesso de todos os alunos da escola. Art. 4º. Compete a Conselhos Municipais de Educação indicar as escolas centrais previstas no § 2º. Art. 217. O Estado elaborará política para ensino fundamental e médio de orientação e formação profissional, visando a, Art. 1º. Preparar recursos humanos para atuarem nos setores da economia primária, secundária e terciária. Art. 2º. Atender a peculiaridades da formação profissional diferenciadamente. Art. 3º. Auxiliar na preservação do meio ambiente. Art. 4º. Auxiliar através do ensino agrícola, na implantação da reforma agrária. Art. 218. O Estado manterá um sistema de bibliotecas escolares na rede pública estadual e exigirá a existência de bibliotecas na rede escolar privada, cabendo-lhe fiscalizá-las. Art. 219. As escolas públicas estaduais poderão prever atividades de geração de renda, como resultante da natureza do ensino que ministram na forma da lei. Art. 219. Parágrafo único. Os recursos gerados pelas atividades previstas neste artigo serão aplicados na própria escola, em benefício da educação de seus alunos. Art. 219. O Estado estimulará a cultura em suas múltiplas manifestações, Art. 319. Garantindo o pleno e efetivo exercício dos respectivos direitos, bem como o acesso às suas fontes em nível nacional e regional, apoiando e incentivando a produção, a valorização e a difusão das manifestações culturais. Art. 219. Parágrafo único. É dever do Estado proteger e estimular as manifestações culturais dos diferentes grupos étnicos, formadores da sociedade riograndense. Art. 221. Constituem direitos culturais garantidos pelo Estado. Art. 321. A liberdade de criação e expressão artísticas. Art. 221. O acesso à educação artística e ao desenvolvimento da criatividade, principalmente nos estabelecimentos de ensino, nas escolas de arte, nos centros culturais e espaços de associações de bairros. Art. 321. O amplo acesso a todas as formas de expressão cultural, das populares às eruditas e das regionais às universais. Art. 421. O apoio e incentivo à produção, difusão e circulação dos bens culturais. Art. 521. O acesso ao patrimônio cultural do Estado, entendendo-se como tal o patrimônio natural e os bens de natureza material e imaterial, portadores de referências à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade riograndense, incluindo-se entre esses bens. Art. 421. A. As formas de expressão. Art. 421. A. B. Os modos de fazer, criar e viver. Art. 521. A. C. As criações artísticas, científicas e tecnológicas. Art. 521. A. D. As obras, objetos, monumentos, naturais e paisagens, documentos e edificações, e demais espaços públicos e privados destinados às manifestações políticas, artísticas e culturais. A. E. Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, científico e ecológico. Parágrafo único. Cabem à Administração Pública do Estado a gestão da documentação governamental e as providências para franquear-lhe a consulta. Art. 522. O poder público, com a colaboração da comunidade, protegerá o patrimônio cultural, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamentos, desapropriações e outras formas de acautelamento e preservação. Parágrafo 1º. Os proprietários de bens de qualquer natureza, tombados pelo Estado, receberão incentivos para preservá-los e conservá-los, conforme definido em lei. Parágrafo 2º. Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos na forma da lei. Parágrafo 3º. As instituições públicas e estaduais ocuparão, preferentemente, prédios tombados, desde que não haja ofensa à sua preservação. Art. 223. O Estado e os municípios manterão, sob orientação técnica do primeiro, cadastro atualizado do patrimônio histórico e do acervo cultural, público e privado. Parágrafo 1º. Os planos diretores e as diretrizes gerais de ocupação dos territórios municipais disporão, necessariamente, sobre a proteção do patrimônio histórico e cultural. Art. 224. A lei disporá sobre o sistema estadual de museus, que abrangerá as instituições estaduais e municipais, públicas e privadas. Art. 225. O Conselho Estadual de Cultura, visando a gestão democrática da política cultural, terá as funções de Parágrafo 1º. Estabelecer diretrizes e prioridades para o desenvolvimento cultural do Estado. Inciso 2º. Fiscalizar a execução dos projetos culturais e a aplicação de recursos. Inciso 3º. Emitir pareceres sobre questões técnico-culturais. Parágrafo 1º. Na composição do Conselho Estadual de Cultura, um terço dos membros será indicado pelo governador do Estado, sendo os demais eleitos pelas entidades dos diversos segmentos culturais. Art. 226. As entidades da administração indireta do Estado sujeitas a tributos federais, quando a lei facultar a destinação de partes destes a título de incentivo fiscal, Art. 227. As atividades culturais deverão aplicá-los nas instituições e entidades dos diversos segmentos de produção cultural, vinculadas ao órgão responsável pela cultura, sob pena de responsabilidade, sem prejuízo da dotação orçamentária à cultura. Art. 227. O Estado promoverá, apoiando diretamente ou através das instituições oficiais de desenvolvimento econômico, Art. 228. A consolidação da produção cinematográfica, teatral, fonográfica, literária, musical, de dança e de artes plásticas, bem como outras formas de manifestação cultural, criando condições que viabilizem a continuidade destas no Estado, na forma da lei. Art. 228. O Estado colaborará com as ações culturais dos municípios, devendo aplicar recursos para atender e incentivar a produção local, e para proporcionar o acesso da população à cultura de forma ativa e criativa, e não apenas como espectadora e consumidora. Art. 229. O Estado preservará a produção cultural gaúcha em livro, imagem e som, através do depósito legal de tais produções em suas instituições culturais, na forma da lei, resguardados os direitos autorais, conexos e de imagem. Art. 230. O Estado e os municípios propiciarão o acesso às obras de arte, com exposição destas em locais públicos, e incentivarão a instalação e manutenção de bibliotecas nas sedes e distritos, dedicando ainda atenção especial à aquisição de bens culturais, para garantir-lhes a permanência no território estadual. Art. 231. O Estado manterá sistema estadual de bibliotecas, reunindo obrigatoriamente as bibliotecas públicas estaduais, sendo facultada a inclusão das públicas municipais que pretendam beneficiar-se do sistema. Art. 232. É dever do Estado fomentar e amparar o desporto, o lazer e a recreação, como direito de todos, mediante, inciso I, a promoção prioritária do desporto educacional, em termos de recursos humanos, financeiros e materiais, em suas atividades, meio e fim. Inciso II. A dotação de instalações esportivas e recreativas para as instituições escolares públicas. Inciso III. O incentivo à pesquisa no campo da educação física. Inciso III. Do desporto e do lazer e da recreação. Inciso IV. A garantia de condições para a prática da educação física, do lazer e do esporte ao deficiente físico, sensorial e mental. Inciso III. Os estabelecimentos especializados em atividades de educação física, esporte e recreação ficam sujeitos a registro, supervisão e orientação normativa do Estado, na forma da lei. Inciso III. Artigo 233. Compete ao Estado legislar concorrentemente sobre a utilização das áreas de recreação e lazer e sobre a demarcação dos locais destinados ao repouso, à pesca profissional ou amadora, e ao desporto, em geral, nas praias de mar, lagoas e rios. Seção IV. Da Ciência e Tecnologia. Artigo 234. Cabe ao Estado, com vista a promover o desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, Inciso I. Proporcionar a formação e o aperfeiçoamento de recursos humanos para a Ciência e Tecnologia. Inciso II. Criar departamento especializado que orientará gratuitamente o encaminhamento de registro de patente de ideias e invenções. Inciso III. Incentivar e privilegiar a pesquisa tecnológica voltada ao aperfeiçoamento do uso e controle dos recursos naturais e regionais, com ênfase ao carvão mineral. Inciso IV. Apoiar e estimular as empresas e entidades cooperativas. Inciso III. Fundacionais ou autárgicas, que investirem em pesquisa e desenvolvimento tecnológico e na formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos. § 1º. O disposto, no inciso IV, fica condicionado à garantia, pelas referidas empresas e entidades, de permanência no emprego, aos trabalhadores, com a necessária capacitação destes, para o desempenho eventual de novas atribuições. § 2º. O Estado apoiará e estimulará, preferentemente, as empresas e entidades cooperativas fundacionais ou autárgicas, que mantenham investimentos nas áreas definidas pela política estadual, de ciência e tecnologia, e aquelas que pratiquem sistemas de remuneração, assegurando ao empregado, desvinculado do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade do seu trabalho. Artigo 235. A política estadual de ciência e tecnologia será definida por órgão específico, criado por lei, com representação dos segmentos da comunidade científica e da sociedade riograndense. § 2º. A política e a pesquisa científica e tecnológica basear-se-ão no respeito à vida, à saúde, à dignidade humana e aos valores culturais do povo, na proteção, controle e recuperação do meio ambiente e no aproveitamento dos recursos naturais. Artigo 236. O Estado cobrirá as despesas de investimentos e custeio de seus órgãos envolvidos com pesquisa científica e tecnológica, e, além disso, destinará dotação equivalente, no mínimo, a 1,5% de sua receita líquida de impostos à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, para aplicação no fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica. § 2º. Parágrafo único. Lei complementar disciplinará as condições e a periodicidade do repasse, bem como o gerenciamento e o controle democráticos da dotação prevista no caput. Artigo 237. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição observado ou disposto na Constituição Federal. § 1º. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir e embaraço a plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo, empresa e assessoria de comunicação social, observado o disposto no artigo 5º, inciso 4, 5, 10, 13 e 14 da Constituição Federal. § 2º. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica ou artística. § 3º. A publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de autoridade. Artigo 238. Os órgãos de comunicação social pertencentes ao Estado, às fundações instituídas pelo poder público ou a quaisquer entidades sujeitas, direta ou indiretamente, ao controle econômico estatal, serão utilizados de modo a salvaguardar sua independência perante o governo estadual e demais poder público e a assegurar a possibilidade de expressão e confronto de diversas correntes de opinião. Parágrafo único. Para os efeitos do disposto neste artigo, cada órgão de comunicação social do Estado será orientado pelo Conselho de Comunicação Social, composto por representantes da Assembleia Legislativa, universidades, órgãos culturais e de educação do Estado e do Município, bem como da sociedade civil e dos servidores, nos termos dos respectivos estatutos. Artigo 239. Os partidos políticos e as organizações sindicais, profissionais, comunitárias, culturais e ambientais, dedicadas à defesa dos direitos humanos e à liberdade de expressão e informação social de âmbito estadual, terão direito a espaço periódico e gratuito nos órgãos de comunicação social pertencentes ao Estado, de acordo com sua representatividade e critérios a serem definidos em lei. Parágrafo único. Os partidos políticos representados na Assembleia Legislativa e que não façam parte do Governo, terão direito, nos termos da lei. Inciso 1. A ocupar espaços nas publicações pertencentes à entidade pública ou dela dependentes. Inciso 2. A ratear, de acordo com sua representatividade, a dimensão dos espaços concedidos ao Governo. Inciso 3. A responder, nos mesmos órgãos e no mesmo espaço, às declarações políticas do Governo. Seção 6. Do Turismo. Artigo 240. O Estado instituirá política estadual de turismo e definirá as diretrizes a observar nas ações públicas e privadas, com vista a promover e incentivar o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico. § 1º. Para o cumprimento do disposto neste artigo, cabe ao Estado, através de órgão em nível de secretaria, em ação conjunta com os municípios, promover, § 1º. O inventário e a regulamentação do uso, ocupação e fruição dos bens naturais e culturais de interesse turístico. Inciso 2. A infraestrutura básica necessária, a prática do turismo, apoiando e realizando os investimentos na produção, criação e qualificação, os empreendimentos, equipamentos e instalações ou serviços turísticos, através de linhas de crédito especiais e incentivos. Inciso 3. Implantação de ações que visem ao permanente controle de qualidade dos bens e serviços turísticos. Inciso 4. Medidas específicas para o desenvolvimento dos recursos humanos, para o setor. Inciso 5. Elaboração sistemática de pesquisas sobre oferta e demanda turística com análise dos fatores de oscilação do mercado. Inciso 6. Fomento ao intercâmbio permanente com outros Estados da Federação e com o exterior, em especial com os países do Prata, visando ao fortalecimento do espírito de fraternidade e aumento do fluxo turístico nos dois sentidos, bem como a elevação da média de permanência do turista em território do Estado. Inciso 7. Construção de albergues populares, favorecendo o lazer das camadas pobres da população. § 2º. As iniciativas previstas neste artigo estender-se-ão aos pequenos proprietários rurais localizados em regiões demarcadas em lei, como forma de viabilizar alternativas econômicas que estimulem sua permanência no meio rural. § 3º. A saúde é direito de todos e dever do Estado e do município, através de sua promoção, proteção e recuperação. § 3º. O dever do Estado, garantido por adequada política social e econômica, não exclui o do indivíduo, da família e de instituições e empresas que produzam riscos ou danos à saúde do indivíduo ou da coletividade. Artigo 242. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde, no âmbito do Estado, observadas as seguintes diretrizes. § 1º. Decentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo. § 2º. Integralidade na prestação de ações preventivas, curativas e reabilitadoras, adequadas às diversas realidades epidemiológicas. Inciso 3º. Universalização e equidade em todos os níveis de atenção à saúde, para a população urbana e rural. Inciso 4º. Participação com poder decisório das entidades populares representativas, de usuários e trabalhadores da saúde, na formulação, gestão, controle e fiscalização das políticas de saúde. Artigo 243. O Sistema Único de Saúde, no âmbito do Estado, além de suas atribuições inerentes, incumbe na forma da lei. Inciso 1. Coordenar e integrar as ações e serviços estaduais e municipais de saúde individual e coletiva. Inciso 2º. Definir as prioridades e estratégias regionais de promoção da saúde. Inciso 3º. Regulamentar, controlar e fiscalizar as ações e serviços públicos e privados de saúde. Inciso 4º. Controlar e fiscalizar qualquer atividade e serviço que comporte risco à saúde. Inciso 5º. A segurança ou ao bem-estar, físico e psíquico, do indivíduo e da coletividade, bem como ao meio ambiente. Inciso 5º. Fomentar a pesquisa, o ensino e o aprimoramento científico, tecnológico e de recursos humanos, no desenvolvimento da área da saúde. Inciso 6º. Estimular a formação da consciência pública voltada à preservação da saúde e do meio ambiente. Inciso 7º. Realizar a vigilância sanitária, epidemiológica, toxicológica e farmacológica. Inciso 8º. Garantir a formação e funcionamento de serviços públicos de saúde, inclusive hospitalares e ambulatoriais, visando-a atender às necessidades regionais. Inciso 9º. Estabelecer normas, critérios e padrões de coleta, processamento, armazenamento e transfusão de sangue humano, e seus derivados, garantindo a qualidade desses produtos durante todo o processo, vedado qualquer tipo de comercialização, estimulando a doação e propiciando informações e acompanhamento aos doadores. Inciso 10º. Organizar, controlar e fiscalizar a produção e distribuição dos insumos farmacêuticos, medicamentos e correlatos, imunobiológicos, produtos biotecnológicos, odontológicos e químicos, essenciais às ações de saúde, materiais de acondicionamento e embalagem, equipamentos e outros meios de prevenção, tratamento e diagnóstico, promovendo o desenvolvimento de novas tecnologias e priorizando as necessidades regionais. Inciso 11º. Desenvolver ações específicas de prevenção contra deficiências, bem como de recuperação e habilitação dos portadores de deficiência, referidas no capítulo 5. Inciso 12º. Supletivamente à ação federal, estabelecer critérios, normas, padrões de controle e fiscalização dos procedimentos relativos a A Línea A. Remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa ou tratamento, vedada sua comercialização. A Línea B. Transporte, armazenamento, manuseio e destino final de produtos tóxicos e radioativos, bem como de equipamentos que geram radiação ionizante ou utilizam material radioativo. Inciso 13º. Em complementação à atividade federal, regulamentar, controlar e fiscalizar os alimentos da fonte de produção até o consumidor. Inciso 14º. Propiciar recursos educacionais e os meios científicos que assegurem o direito ao planejamento familiar de acordo com a livre decisão do casal. Inciso 15º. Em cumprimento à legislação referente à salubridade e segurança dos ambientes de trabalho, promover e fiscalizar as ações em benefício da saúde integral do trabalhador rural e urbano. Inciso 15º. Parágrafo único. Lei complementar disporá à suborganização, financiamento, controle e gestão do Sistema Único de Saúde no âmbito do Estado, bem como do Sistema Estadual de Informações em Saúde. Artigo 244. O Sistema Único de Saúde, no âmbito do Estado, será financiado, dentre outros, com recursos da Seguridade Social e Fiscal da União, dos Estados e dos Municípios. Parágrafo 1º. O Estado não destinará recursos públicos, sobre forma de auxílio ou subvenção, a entidades privadas com fins lucrativos. Parágrafo 2º. A lei disporá sobre a participação cumprimentar de instituições privadas no Sistema Único de Saúde do âmbito do Estado, observada as diretrizes estaduais. Parágrafo 3º. O Estado deverá aplicar as ações e serviços de saúde no mínimo 10% da sua receita tributária líquida, excluídos os repasses federais oriundos do Sistema Único de Saúde, considerando ações e serviços de saúde os programas saúde no orçamento do Estado. Artigo 245. O Poder Público transferirá aos Municípios, na forma da lei, recursos financeiros alocados ao orçamento, vinculado ao Sistema Único de Saúde. Parágrafo 1º. A transferência dos recursos financeiros aos Municípios destina-se ao custeio de serviços e investimentos na área da saúde, vedada sua utilização para outras finalidades. Parágrafo 2º. A repartição dos recursos financeiros terá como critérios prioritários o número de habitantes e as condições de execução das ações e serviços públicos de saúde dos Municípios. Artigo 246. O Estado considerar estímulos especiais, em favor da saúde, na forma da lei, as pessoas físicas com capacidade civil plena que doarem órgãos passíveis de transplante quando de sua morte. Artigo 247. O saneamento básico é serviço público essencial e como atividade preventiva das ações de saúde e meio ambiente. Tem abrangência regional. Parágrafo 1º. O saneamento básico compreende a captação, o tratamento e a distribuição de água potável, a coleta ou tratamento e a disposição final de esgotos cloacais e do lixo, bem como a drenagem urbana. Parágrafo 2º. É dever do Estado e dos Municípios a extensão progressiva do saneamento básico a toda a população urbana e rural, como condição básica da qualidade de vida, da proteção ambiental e do desenvolvimento social. Parágrafo 3º. A lei disporá sobre o controle, a fiscalização, o processamento e a destinação do lixo, dos resíduos urbanos e industriais, hospitalares e laboratoriais, de pesquisa, de análise clínica e assemelhados. Artigo 248. O Estado e os Municípios, de forma integrada ao Sistema Único de Saúde, formularão a política e o planejamento da execução das ações de saneamento básico, respeitadas as diretrizes estaduais, quanto ao meio ambiente, recursos hídricos e desenvolvimento urbano. Parágrafo 1º. Os Municípios poderão manter seu sistema próprio de saneamento. Parágrafo 2º. Nos distritos industriais, os efluentes serão tratados e reciclados de forma integrada pelas empresas através de condomínio de tratamento de resíduos. Artigo 249. O Estado manterá órgão técnico normativo e de execução dos serviços de saneamento básico, para, entre outras atribuições. Inciso 1. Prestar serviços locais de saneamento básico. Inciso 2. Integrar os sistemas locais de saneamento básico. Inciso 3. Executar as políticas ditadas em nível federal, estadual e municipal, estabelecidas para o setor. Capítulo 4. Do Meio Ambiente Artigo 250. O Meio Ambiente é bem de uso comum do povo, e a manutenção de seu equilíbrio é essencial à sadia qualidade de vida. Parágrafo 1º. A tutela do meio ambiente é exercida por todos os órgãos do Estado. Parágrafo 2º. O causador de poluição ou dano ambiental será responsabilizado e deverá assumir ou ressarcir ao Estado, se for o caso, todos os custos financeiros, imediatos ou futuros, decorrentes do saneamento do dano. Artigo 251. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo, preservá-lo e restaurá-lo, para as presentes e futuras gerações, cabendo a todos exigir do poder público a adoção de medidas nesse sentido. Parágrafo 1º. Para assegurar a efetividade desse direito, o Estado desenvolverá as ações permanentes de proteção, restauração e fiscalização do meio ambiente, incumbindo-lhe primordialmente. Parágrafo 1º. Prevenir, combater e controlar a poluição e a erosão em qualquer de suas formas. Parágrafo 2º. Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais, obras e monumentos artísticos, históricos e naturais. Parágrafo 2º. Prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas, definindo em lei os espaços territoriais a serem protegidos. Parágrafo 3º. Fiscalizar e normatizar a produção, o armazenamento ou transporte, o uso e o destino final de produtos, embalagens e substâncias potencialmente perigosas à saúde e aos recursos naturais. Parágrafo 4º. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a proteção do meio ambiente. Parágrafo 5º. Exigir estudo de impacto ambiental com alternativas de localização para a operação de obras ou atividades públicas ou privadas, que possam causar degradação ou transformação no meio ambiente, dando a esse estudo a indispensável publicidade. Parágrafo 6º. Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético contido em seu território, inclusive mantendo e ampliando bancos de germoplasma e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e à manipulação de material genético. Parágrafo 7º. Proteger a flora, a fauna e a paisagem natural, especialmente os cursos d'água, vedadas às práticas que coloquem em risco sua função ecológica e paisagística, provoquem extinção de espécie ou submetam os animais à crueldade. Parágrafo 8º. Definir critérios ecológicos em todos os níveis de planejamento político, social e econômico. Parágrafo 9º. Incentivar e auxiliar, tecnicamente, movimentos comunitários e entidades de caráter cultural, científico e educacional, com finalidades ecológicas. Parágrafo 10º. Promover o gerenciamento costeiro para disciplinar o uso de recursos naturais da região litorânea e conservar as praias e sua paisagem típica. Parágrafo 11º. Promover o manejo ecológico dos solos, respeitando sua vocação quanto à capacidade de uso. Parágrafo 11º. Fiscalizar, cadastrar e manter as florestas e as unidades públicas estaduais de conservação, fomentando o florestamento ecológico e conservando, na forma da lei, as florestas remanescentes do Estado. Parágrafo 11º. Combater as queimadas, responsabilizando o usuário da terra por suas consequências. Parágrafo 11º. Promover a adoção de formas alternativas renováveis de energia. Parágrafo 11º. Estimular a criação de reservas particulares do patrimônio natural. Parágrafo 11º. Valorizar e preservar o pampa gaúcho, sua cultura, patrimônio genético, diversidade de fauna e vegetação nativa, garantindo-se a denominação de origem. Parágrafo 2º. As pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, que exerçam atividades consideradas poluidoras ou potencialmente poluidoras, são responsáveis direta ou indiretamente pelo acondicionamento, coleta e tratamento e destinação final dos resíduos por elas produzidos. Parágrafo 3º. O Estado, respeitado o direito de propriedade, poderá executar levantamentos, estudos, projetos e pesquisas necessárias ao conhecimento do meio físico, assegurando ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. Parágrafo 2º. A lei disporá sobre a organização do sistema estadual de proteção ambiental, que terá como atribuições a elaboração, implementação, execução e controle da política ambiental do Estado. Artigo 253. É vedada a produção, o transporte, a comercialização e o uso de medicamentos, biocidas, agrotóxicos ou produtos químicos e biológicos, cujo emprego tenha sido comprovado como nocivo em qualquer parte do território nacional, por razões toxicológicas, farmacológicas ou de degradação ambiental. Artigo 254. A concessão de financiamentos pelo sistema bancário estadual, a quaisquer empreendimentos que produzam alteração no meio ambiente, será obrigatoriamente condicionada à apresentação de projeto aprovado pelo órgão ambiental do Estado, contemplando a manutenção ou restauração do meio ambiente onde se situarem. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se também nos casos em que o Estado encaminhar solicitações de financiamento interno ou externo. Artigo 255. A implantação ou ampliação de distritos ou polos industriais, de indústria carbo- ou petroquímicas, bem como de empreendimentos definidos em lei, que possam alterar significativa ou irreversivelmente uma região ou a vida de uma comunidade, dependerá de aprovação da Assembleia Legislativa. Artigo 256. A implantação no Estado de instalações industriais para a produção de energia nuclear, dependerá de consulta plebiscitária, bem como do atendimento às condições ambientais e urbanísticas exigidas em lei estadual. Artigo 257. É vedado em todo o território estadual o transporte e o depósito ou qualquer outra forma de disposição de resíduos que tenham sua origem na utilização de energia nuclear e de resíduos tóxicos ou radioativos, quando provenientes de outros Estados ou países. Artigo 258. Os órgãos de pesquisa e as instituições científicas oficiais e de universidades somente poderão realizar, no âmbito do Estado, a coleta de material, experimentação e escavações para fins científicos mediante licença do órgão fiscalizador e dispensando tratamento adequado ao solo. Parágrafo único. Toda área com indícios ou vestígios de sítios paleontológicos ou arqueológicos será preservada para fins científicos de estudo. Artigo 259. As unidades estaduais públicas de conservação são consideradas patrimônio público inalienável, sendo proibida ainda sua concessão ou cedência, bem como qualquer atividade ou empreendimento público ou privado que danifique ou altere as características naturais. Parágrafo único. A lei criará incentivos especiais para a preservação das áreas de interesse ecológico em propriedades privadas. Capítulo 5. Da Família, da Criança, do Adolescente, dos Jovens, do Idoso, dos Índios e da Defesa do Consumidor Artigo 260. O Estado desenvolverá política e programas de assistência social e proteção à criança, ao adolescente, ao jovem e ao idoso, portadores ou não de deficiência, com participação de entidades civis, obedecendo aos seguintes preceitos. Inciso 1. Aplicação na assistência materno-infantil de percentual mínimo fixado em lei dos recursos públicos destinados à saúde. Inciso 2. Criação de programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e aos jovens dependentes de entorpecentes e drogas afins. Inciso 3. Criação de programas de prevenção e atendimento de integração social, de preparo para o trabalho e de acesso facilitado aos bens e serviços e à escola, e de atendimento especializado para crianças, adolescentes e jovens portadores de deficiência física, sensorial, mental ou múltipla. Inciso 4. Exigência obrigatória de existência de quadro técnico responsável em todos os órgãos com atuação nesses programas. Inciso 5. Execução de programas que priorizem o atendimento no ambiente familiar e comunitário. Inciso 6. Criação de incentivos fiscais e creditícios às pessoas físicas ou jurídicas que participarem da execução dos programas. Inciso 7. Atenção especial às crianças e adolescentes em estado de miserabilidade, explorados sexualmente, doentes mentais, órfãos abandonados e vítimas de violência. Inciso 8. Atenção à juventude, na faixa etária compreendida entre 15 e 29 anos, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade social, por meio de políticas de fomento à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer e à geração de oportunidades de trabalho e renda. § 1º. A coordenação ou acompanhamento e a fiscalização dos programas a que se refere este artigo caberão a conselhos comunitários, cuja organização, composição, funcionamento e atribuições serão disciplinados em lei, assegurada a participação de representantes de órgãos públicos e de segmentos da sociedade civil organizada. § 2º. Ficam instituídos o Conselho Estadual do Idoso, o Conselho Estadual da Juventude e o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente. § 3º. A lei disporá sobre a criação e funcionamento de centros de recebimento de denúncias referentes à violência praticada contra crianças e adolescentes, bem como sobre a responsabilidade pelo encaminhamento e acompanhamento das respectivas providências administrativas cabíveis. Artigo 261. Compete ao Estado, inciso 1, dar prioridade às pessoas com menos de 14 e mais de 60 anos, em todos os programas de natureza social, desde que é comprovada a insuficiência de meios materiais. § 2º. Prestar assistência social especial às vítimas de violência de âmbito familiar, inclusive através de atendimento jurídico e assistência social a famílias. § 3º. Prestar assistência à criança e ao adolescente abandonados, proporcionando os meios adequados à sua manutenção, educação, encaminhamento e a emprego e integração na sociedade. § 4º. Estabelecer programas de assistência aos idosos, portadores ou não de deficiência, com o objetivo de proporcionar-lhes segurança econômica, defesa da dignidade e bem-estar, prevenção de doenças, integração e participação ativa na comunidade. § 5º. Manter casas-albergues para idosos, mendigos, crianças e adolescentes abandonados, portadores ou não de deficiências, sem lar ou família, aos quais cedarão as condições de bem-estar e dignidade humana. § 6º. Asegurar à criança e ao adolescente o direito a acompanhamento por defensor público, em todas as fases do procedimento, de atribuição de ato infracional, inclusive durante inquérito policial, com o direito a avaliação e acompanhamento por equipe técnica multidisciplinar especializada. § 7º. Estimular entidades particulares e criar centros de convivência para idosos e casas-lares, evitando o isolamento e a marginalização social do idoso. § 8º. Dispor sobre a criação de centros regionais de habilitação e reabilitação física e profissional. Art. 262. É assegurada a gratuidade, inciso I, aos maiores de 65 anos, no transporte coletivo urbano e metropolitano. Inciso II. Aos deficientes comprovadamente carentes no transporte coletivo intermunicipal. Art. 263. Os limites de idade que determinam a perda dos benefícios da Previdência Estadual não se aplicam no caso de deficientes físicos, sensoriais, mentais e múltiplos. Art. 264. O Estado promoverá e incentivará a autopreservação das comunidades indígenas, assegurando-lhes o direito a sua cultura e organização social. § 1º. O poder público estabelecerá projetos especiais com vista a integrar a cultura indígena ao patrimônio cultural do Estado. § 2º. Cabe ao poder público auxiliar as comunidades indígenas na organização, para as suas populações nativas e ocorrentes de programas de estudos e pesquisas de seu idioma, arte e cultura, a fim de transmitir seu conhecimento às gerações futuras. § 3º. É vedada qualquer forma de deturpação externa da cultura indígena, violência às comunidades ou a seus membros, bem como a utilização para fins de exploração. § 4º. São asseguradas às comunidades indígenas proteção e assistência social e de saúde prestadas pelo poder público estadual e municipal. Art. 265. O Estado proporcionará às comunidades indígenas o ensino regular, ministrado de forma intercultural e bilíngue, na língua indígena da comunidade e em português, respeitando, valorizando e resgatando seus métodos próprios de aprendizagem, sua língua e tradição cultural. § 1º. O ensino indígena será implementado através da formação qualificada de professores indígenas bilingües para o atendimento dessas comunidades, subordinando sua implantação à solicitação por parte de cada comunidade interessada ao órgão estadual da educação. § 3º. Seção 3. Da Defesa do Consumidor Art. 266. O Estado promoverá a ação sistemática de proteção ao consumidor, de modo a garantir-lhe a segurança e a saúde, e a defesa de seus interesses econômicos. § 1º. Para atender ao disposto no caput, poderá o Estado, na forma da lei, intervir no domínio econômico, quando indispensável para assegurar o equilíbrio entre produção e consumo. Art. 267. A política de consumo será planejada e executada pelo Poder Público, com a participação de entidades representativas do consumidor, de empresários e trabalhadores, visando especialmente aos seguintes objetivos. § 1º. Instituir o sistema estadual de defesa do consumidor. § 2º. Estimular as cooperativas ou outras formas de associativismo de consumo. § 3º. Elaborar estudos econômicos e sociais de mercados consumidores, a fim de estabelecer sistemas de planejamento, acompanhamento e orientação de consumo capazes de corrigir suas distorções e promover seu crescimento. § 4º. Propiciar meios que possibilitem ao consumidor o exercício do direito à informação, a escolha, a defesa de seus interesses econômicos, a segurança e a saúde, e que facilitem o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vista à prevenção e reparação dos danos individuais e coletivos. § 5º. Incentivar a formação de consciência pública voltada para a defesa dos interesses do consumidor. § 6º. Prestar atendimento e orientação ao consumidor, através de órgão especializado. § 7º. Fiscalizar a qualidade de bens e serviços, assim como seus preços, pesos e medidas, e as disposições de proteção do consumidor, especialmente aquelas relativas às informações que lhe são devidas, observada a competência da União. Inciso 8. Estimular o consumo sustentável. TÍTULO VIII. Disposição final. Art. 268. Esta Constituição e o ato de disposições constitucionais transitórias, depois de assinados pelos deputados, serão promulgados simultaneamente pela mesa da Assembleia Constituinte e entrarão em vigor na data de sua publicação. TÍTULO VIII. Disposição final.